Olá, senhoras e senhores, sejam muito bem-vindos ao Planeta Podcast ao vivo nessa terça-feira aqui, que temos agora fixado o Roberto Sadovski nesse episódio especial, mas antes aqui, Bloco 7 Cervejaria, essa cervejaria maravilhosa que entrega em todo o Brasil e tem para todos os tipos e todos os gostos, dá uma olhada aí no QR Code que tem 5% de desconto e a nossa comunidade na Hotmart Secreta, Planeta Podcast Secreto, se inscreve e vire um membro para bate-papos exclusivos, produtos aí e muito mais, tá bom? E se você quiser patrocinar esse podcast, fique muito à vontade para ir lá no Planeta Podcast Oficial no Instagram e mandar uma mensagem para a gente, certo, Juliano? Só para o Juliano estar acordado. E aí, Humberto? Olha, que dia feliz, viu, Daniel? Assistir o Jojo Rabbit e vir para o Planeta, é isso que eu quero da vida, não quero ficar fazendo pesquisinha de convidados sobre o qual eu não me interesso, eu quero falar de cinema, entende? Você tem que proporcionar isso para mim, Daniel. É, porque é o que mando aqui. Aí quando eu vi o próximo convidado que não tem nada a ver com cinema, eu vou dizer assim, então, Humberto, mas aquela vez que eu estava assistindo um podcast, você falou que não se interessa, então, dá uma merda e o cara vai embora. Mas o convidado, ele sempre acha que ele é um convidado que interessa. Eu nunca vi um convidado falar, é, sei que eu não tenho nada a ver com vocês, mas, entendeu? Tipo, o cara nunca acha. O que eu estou fazendo aqui no final das contas? O cara sempre se acha muito mais fascinante do que ele realmente é e, às vezes, para as pessoas que não sou eu, ele realmente é, então eu tenho que fazer meu trabalho, entendeu, Sadobs? Você mesmo deve ter ido ter que entrevistar pessoas que você falou, puta, não gosto desse filme e vou ter que falar com esse cara porque eu preciso gerar essa matéria ou não? Você está assistindo Mulher Gato? Não. Qual? Com a Halle Berry? É, com a Halle Berry. Então, você sabe do que eu estou falando. Sei. É, eu não tive que entrevistar a Halle Berry. Eu fui para Los Angeles para o lançamento de Mulher Gato e eu tinha entrevista com a Halle Berry e com a Sharon Stone. E aí, quando eu cheguei lá, que eu vi o filme, eu falei para o pessoal da Warner, eu falei, então, eu quero falar com o diretor, porque, né, ah, ele não vai dar entrevista. Eu falei, olha só, para ser bem honesto, o que me interessa aqui é ele. Halle Berry, ótimo. Sharon Stone, incrível a entrevista com ela, mas quero falar com o Pitof, né, o francês. Aí armaram a entrevista, né. Aí a gente foi lá no hotel, que estava tendo a Junket, e eu fui lá no quarto que ele estava me esperando para poder conversar, né. Eu entrei no quarto, olhei para ele e falei, what the hell was that? Resposta dele, not my fault. Então a entrevista já começou muitíssimo bem daí. Foram 22 roteiristas de mulher gato. 22. Quando você está no segundo, você fala, precisa de mais? Então apaga tudo isso aqui e vai embora, né. Às vezes essa confusão dá certo, né. X-Men primeiro tem um séquito de roteiristas e depois não deu muito certo, né. Eu tenho, inclusive, um pôster de X-Men gringo que está lá, roteiro de Ed Solomon e Christopher McQuarrie, que pediram para retirar o nome dos créditos e o pôster foi refeito. E agora ficou só roteiro do David Hayter e argumento de Tom DeSanto e Bryan Singer. É isso. E o Ed Solomon fala, né. Devia ter mantido meu nome lá para ganhar dinheiro? Devia. Mas não tinha muita coisa minha no produto final, então achei melhor remover-me. Mas sim, já falei com pessoas que... Mas pelo menos você foi honesto, né. Exato. E ele também, o entrevista foi ótimo. O entrevista foi ótimo. Ele falou assim... O cara pode se sentir muito ofendido. Cara, às vezes você entra num projeto desse grandão assim, que tem um monte de prerrogativas do estúdio e você tá lá com o operário, né. Você toca coisa e vai... O David Goyer, quando dirigiu Blade Trinity, né, que foi um pesadelo para ele. Ele era roteirista, ele tinha feito algumas coisas e ele ganhou moral para dirigir Blade Trinity, né. O primeiro é do Stephen Norrington, que sumiu, parou de fazer filme depois que teve um trauma com o Sean Connery. O segundo é do Guilherme Del Toro, e é um filmaço. E o terceiro é do David Goyer. E o David Goyer, assim, o Wesley Snipes não gostou do cara. Então, assim, tem que filmar a sua cena, Wesley. Não, não vou sair do trailer. Não tô afim. A cena é sua de ação, não quero. Chama o dublê, coloca, filma sem pegar o rosto. Quase todas as cenas de ação, não é o Wesley Snipes. Tem uma cena que ele tá deitado, é, numa maca lá de autópsia. Ele tinha que abrir o olho, às vezes, sabe, sei lá, não vou abrir o olho. Abre o olho, não vou abrir o olho. Aí o olho dele que abre no filme é digital. Meu Deus. Olhinho digital abrindo. Então, assim... Facilitando. Né, às vezes é um pesadelo o cara fazer um filme. Eu nem lembro de Blade Trinity. É bom? Não. É ruim, né? Não tem como. É com Ryan Reynolds e Jessica Biel e Patton Oswald. E quem mais tá no filme? A Natasha Lyonne. Às vezes, o Wesley Snipes. E às vezes, o Wesley Snipes. E às vezes é complicado. Que louco, né? Mas que pau no cu, Wesley Snipes, não é? Cara, eu acho que ele tava numa fase meio punk rock da vida dele. Depois que ele foi preso, ficou dois anos preso, né? Por imposto que ele não pagou, ele deu uma maciada. Mas a carreira dele nunca mais foi a mesma. Só que ele fez dois filmes com o Eddie Murphy e a melhor coisa nos dois filmes é ele. Então, eu acho o Wesley Snipes um ator muito, muito, muito bom. E eu não sei, cara. Às vezes, o cara tá numa fase... É muito foda quando você chega num ponto que você tem um filme de 100 milhões de dólares que tudo depende de você. E que se você falar, não quero fazer, todo mundo tem que dizer, pô, não sei. Eu lembro quando o Bruce Willis tava fazendo Dudo de Matar 4, que o Kevin Smith tava no filme, tem uma ponta como ator no filme, e ele começou a sugerir umas coisas de roteiro e ele quis fazer e o estúdio falou, não, não vai mudar. Aí o Bruce Willis falou, vocês têm outro Bruce Willis? Porque se não tiver, eu tô indo embora. Aí vocês pegam o outro Bruce Willis e colocam no seu filme. Beleza? Depois ele teve um pau e nunca mais falou com o Kevin Smith. Mas o Wesley Snipes, o filme que eu mais gosto do Wesley Snipes, que eu vi quando era criança, eu gostava muito, era Homens Brancos Não Sabem Enterrar. Muito bom. Nossa, acho que esse filme é ótimo. O amigaço dele, que é o Woody Harrelson. Que é um dos meus atores favoritos. Eu gosto também de Assaltos Sobre Trilhos, com Jennifer Lopez. Cara, qual que é isso? Money Training, eles são os caras que trabalham lá no metrô e querem roubar o vagão de trem porque acham que estão sendo ferrados pelo sistema. Um bom filme com Wesley Snipes, Woody Harrelson e Jennifer Lopez. O Woody Harrelson é muito bom também, cara. Ele é excelente. A primeira vez que eu entrevistei o Woody Harrelson, eu falei pra ele assim, foi pro telefone a primeira, né? Depois a gente fez por Skype. Eu falei, olha só, eu coincidentemente vi quatro filmes seus nos últimos quatro dias. Ele, sinto muito por você, podia ter visto filmes do Nick Note, né? Foi acabado de ver no filme meu. Que foi quando ele lançou 2012, eu acho. E agora quando ele fez Venom, que a gente conversou de novo. O cara, assim, entrevista ótima coisa. E ele parece ser muito gente boa. Muito, 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 muito gente boa. E ele transita muito bem. Acho que ele faz comédia e drama muito bem. Ele tá no filme que ganhou o Kanye, né? No triângulo da tristeza, o Triangle of Sadness. Eu acho que ele transita muito bem não só entre gêneros, mas entre assim, tipo, eu consigo fazer um filme pra toda a família, um blockbuster, tipo, eu vou fazer Jogos Vorazes, por exemplo. E um filme esquisito. E vou fazer um protagonista num filme cabeça esquisito. Vai no Mensageiro. Você viu esse filme? Que ele avisa as mães. Ele é do Exército e ele... Ah, tá, 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 tá. Eu acho que é o Mensageiro, não é? É com... Como é que é o nome do ator, do menino que fez? É, eu sei quem é. Eu gosto dele, cara. Ele fez um X-Men, ele fazia o Ângel no X-Men. Eu vou ficar com essa cabeça agora. Eu vou ter que descobrir o nome aqui. Ele fez, eu acho que... Puta, esqueci o nome daquele filme. Mas o... Ele faz esse filme que o cara, ele vai na casa das mães de militares nos Estados Unidos pra avisar que o moleque do exército morreu. E é um drama, assim. Meio pesado, tá ligado? Esse filme é pesado. Ele vai muito bem. E aí, tipo, ele pega aquela comédia romântica da Mila Kunis com o... Com o Justin Timberlake lá, que acho que é Amizade Colorida. E ele é o amigo gay do... Do Justin Timberlake. Ben Foster. Ben Foster é o cara que eu queria lembrar. É o mensageiro mesmo, tá aqui. E no Homens Brancos Ele Não Sabe Enterrar, ele é meio comédia, né? Ele foi criado na comédia, né? Ele veio de Cheers, da série de TV. E foi pro cinema lá com um propósito indecente, né? Com a Tammy Moore e o Robert Redford. Ah, é verdade. E ele tem uma carreira que eu acho muito interessante. Faz um psicopata, fez Assassinos por Natureza, né? Que eu lembro bem dele. Natural Born Killers. Faz filme... Tem uma comédia dele, Idiota, com o Kevin Hart, eu acho, agora na Netflix. Direto. Tem uma comédia, Pastelão Saço, que eu acho... Zumbilândia é ótimo, muito maravilhoso. Tem uma Pastelão que eu não sei se o Sadovski gosta, mas quando eu era criança eu adorava que eu passava na Sessão da Tarde. Era Kingpin, Os Reis do Bolívio. Adoro, dos irmãos Farrelly, cara. Melhor esse filme do Corujão. Com o Bill Murray. Com o Bill Murray e com aquele ator que faz o Amish, que eu não sei quem é. Mas, mano, é muito engraçado. É dos irmãos Farrelly, cara. Cara, esse filme, toda vez que tá passando a ouvir esse filme, ele é meio pastelão, né? É o Irmãos Farrelly sem Jim Carrey esse aí, né? Eles fizeram entre eu e eu mesmo e Irene e quem vai ficar com o Mary. Foi o filme do meio aí. É, puta, mas é muito bom esse filme. Deve ser um maluco no... O quê? Kingpin? É. Não, é Os Reis do Boliche. Ah, Os Reis do Boliche. Kingpin e Os Reis do Boliche. Por que eu ia ser um maluco no Boliche? Olha, uma lista de filmes de sessão da tarde... Estes loucos reis do Boliche. É pior do que a gente imaginava. Estes loucos reis do Boliche. Eu acho que... Cara, é com o Randy Quaid, né? O ator que enlouqueceu. Que é o cara do Amish? Que é o Amish? É o... É o Ishmael. É ele mesmo, o reis do Boliche. O Randy Quaid pirou, né? Ah, é? Pirou de, tipo, fugir do país, quebrar o hotel com a mulher. Sério? Pirou. Porque eu não lembro de outro filme sem ser esse, com ele. Independence Day. Ah, caramba. Ele é o piloto do... Pode crer. Do Teco Teco lá, do avião. Ele é bom, esse cara. E ele tem um filme muito bom. O Randy Quaid é um ator das antigas aí, né? Irmão do Dennis Quaid. Ele tem um filme muito bom com o Bill Murray e a Gina Davis chamado Não Tem Troco. Quick Change. Vocês nunca viram esse filme? Não. Não Tem Troco é o seguinte. Vou ficar a dica aqui pra quem procurar nos torrents. Porque, bizarramente, esse filme tá indisponível, fora de catálogo. Você não acha ele. Eu vi no cinema, em 1800 e alguma coisa, quando saiu. O Bill Murray, a Gina Davis e o Randy Quaid, eles vão roubar um banco. Então, o que eles fazem? Eles entram no banco. O Bill Murray entra vestido de palhaço no banco pra roubar e tal. E no meio do banco tem o cara que é o gritalhão, né? Que todo mundo fala, ah, esse cara aqui vai fazer todo mundo morrer. Que é o Randy Quaid disfarçado. E a Gina Davis que desafia o bandido, que é também disfarçado, né? Então, eles conseguem pegar o dinheiro e sair do banco como reféns liberados. Então, enquanto o cara tá com o telefone podendo parar em qualquer telefone público, ligar pra polícia e falar, ah, se alguém mandar um telefone, se alguém mandar a polícia que eu mato todo mundo, eles estão indo embora com dinheiro e a polícia tá lá na frente do banco. Só que quando eles estão em fuga, o Randy Quaid tá no carro, ele se abaixa e pum, bate na buzina. O policial fala, que merda foi essa? Uma buzina dentro do banco? E eles começam a tentar fugir de Nova York pra ir pro aeroporto e ir embora. E é, obviamente, uma comédia de erros, né? Então, eles se envolvem com máfia, se envolvem com não sei quem. É do cacete esse filme. É do cacete. E o Randy Quaid é o amigo idiota do casal. Ó, só pontuar os filmes do Woody Harrelson aqui, porque eu falei que é o festival de temperatura máxima, de... Temperatura máxima! Ó, Zumbilândia, Venom, Truque de Mestre. Truque de Mestre entra na linha dos filmes que todo mundo odeia e só eu acho maneiro, que o Sadovski tem a lista dele. Eu nunca vi o 2, é uma bosta igual, mas é divertido, tem aquela coisa, eles vão fazer um truque de um Deus Ex Machina no final e tal. Ah, por sinal, o primeiro até vale eu colocar na lista, porque eu parei a lista, mas eu voltei a coletar filmes pra voltar com a lista no Twitter, né? Porque no Instagram a lista continua, no Twitter terminou em 300 e poucos. Eu gosto dessa sua lista, porque dá pra ver que o Sadovski, apesar de... É humano. Exatamente, é gente como a gente, né? Ele entende de cinema, mas ele também é o idiota das horas vagas. Cara, eu adoro Resident Evil, eu defendo com a vida, toda a série Resident Evil com a Mila Djokovic. O novo é um pouco indefensável, né? Esse último que saiu aí é difícil. Mas, né, os da Mila são todos bons, não tem nenhum. O Sadovski postou um no Instagram que eu vi hoje que eu achei bem interessante, A Sela. A Sela, clássico das locadoras. Ó, pra você ter ideia... Você tem um stalker aí, hein? A Sela, pra vocês terem ideia, A Sela, na minha lista, ele é o filme número 291. Eu já tenho aqui na minha lista 368 filmes, e eu coloquei no Twitter até 366. Então eu cheguei lá, nesse ponto. Mas tem muita coisa pra falar ainda. Eu olho a minha lista e falo, ah, eu queria rever esse aqui. É bom rever filme, velho. Homens Brancos Não Sabe Enterrar, 2012, O Kingpin, Onde Os Fracos Não Tem Vez. Onde Os Fracos Não Tem Vez. Tá em Han Solo também, que hoje eu quero falar de Han Solo com vocês também. Três Anúncios pra um Crime, que, porra, é um filme que pouca gente lembra, mas foi tão bom. Eu lembro e eu não gosto. Você não gosta? Não. Viu juntos, né? Viu juntos, né? Sim. Não gosto. Gosto muito do Woody Harrelson no filme, mas eu não gosto do filme. Tem umas atuações muito boas. Eu acho, eu acho o filme... Deixa eu ver a melhor palavra que eu posso usar pra ele aí. Eu acho que o filme, ele é... Ele é... Propositalmente importante, sabe? Ele se dá uma importância, tipo... Nós estamos fazendo um filme que tem um tema que vocês precisam refletir depois. E eu vejo e fico assim... É... 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 Mas você acha que isso diminui o filme como... Eu acho que diminui o filme porque eu não vejo essa solenidade toda. Eu acho a história um pouco óbvia demais. Eu adoro as atuações do filme. É, as atuações. Mas eu... É que... Cara, tem tanto filme assim que a galera elege e eu falo... Ah, eu dou meio de ombros assim. A Vida é Bela é o maior exemplo, né? A Vida é Bela... Inclusive, Jojo Rabbit é a Vida é Bela da nossa geração. Não, não é? Começar a levantar esse ponto. Não, não é. Tem um monte de filme assim que o pessoal... Você acha Spotlight assim ou não? Não, eu gosto muito. Spotlight é bom, né? Mas assim, eu sou um imbecil porque eu tenho um soft spot... Ó! Aham. Luciana Gimenez. Pra filme com jornalista, eu tenho uma coisa... Ainda mais que no investigativo, né? E é bem construído, eu gosto. E eu entrevistei a jornalista que é entrevistada pela Rachel McAdams, né? Do caso. E... E engraçado porque ela é amiga de uma amiga minha aqui, da T.T. Ribeiro. Né? Elas fizeram um curso, estudaram juntas e tal. E eu falei pra ela como foi na época você lidar com esse caso, né? Que as provas eram... Ela falou, o filme, ele é até suave. Porque não teve um dia, nos meses todos de investigação, que eu não chegasse em casa, chorasse e fosse fazer minhas coisas. Certo. Era a minha rotina, chegar em casa, chorar e aí toca a minha vida. Mas eles acertaram muito em muitas coisas nesse filme, né? Inclusive nas atuações também. Porque ali tem o Mark Ruffalo, a Rachel McAdams, o Clive Owen e o Michael Keaton. Michael Keaton. Que os caras estão absurdos nesse filme. Agora. Agora. É da filme pra melhor filme? Então. Por isso que eu te perguntei do Spotlight. Porque a importância dele em termos de... Não, eu gosto do filme. Gosto muito do filme. Eu acho que tudo bem de ser o melhor filme. Sim, sim. Mas foi o mesmo ano de Mad Max, né? Então, mas é por isso que eu te perguntei. Porque você falou, às vezes a temática, as perguntas levantadas no filme... São mais importantes que o filme em si. Mas eu acho que esse filme ainda é muito envolvente. O Três Anúncios para um Crime, em nenhum momento eu me envolvi com ninguém ali. Eu não acho que não teve nenhum personagem que eu pudesse ter alguma conexão. Então eu acho que daí o filme se torna um pouco pobre pra mim. Porque é um filme construído em cima de um high concept, né? Os outdoors, pra todo mundo ver. É uma coisa que é meio irreal, assim. Certo. E não me pegou. Não me pegou. Olha, eu discordo completamente. Me pegou muito todas as atuações, a história. Mas eu acho que o que prejudica Três Anúncios para um Crime, nisso, concordando um pouco com o Zadowski, é a Frances lá, que é uma atriz incrível. Só que é chata pra caralho. Eu não aguento. Ela e o Joaquim Phoenix fazendo discurso. Eu torço pra eles perderem só pra eles não subirem lá. Porque é chato, eles dois. Eles não são importantes. Eles têm que entender que eles não são importantes. Inclusive, eles corroboram por toda essa merda que acontece nos bastidores. Mas a Frances McDormand fez Darkman, então tá tudo certo. Tá, tá linda. E ela não fez... É, Kame depois de ler? Kame antes de ler? Kame depois de ler. Sim, ela. Maravilhoso. Mas ela tá bem nesse filme. Ela é incrível. Ela é foda. Mas é chata. Esse filme é muito bom. Você já entrevistou o Joaquim Phoenix? Já. Já? Chato ou não? Não, não. É que rolou uma treta na entrevista com ele. Ah, é? Foi na época do Walk the Line, né? Do Johnny e June. E a gente fez... Ele não deu entrevista individual. Foi uma mini coletiva. Então tinha, sei lá, oito ou dez jornalistas falando com ele. E uma jornalista perguntou se ele... Como foi fazer o filme e se ele via algum paralelo com a própria história dele e com o irmão dele, né? Aí ele se emputeceu. Toda vez que eu venho falar, alguém tem que levantar meu irmão. I'm my own person, tal. Aí eu falei... Hoax! Eu entendo que deve ser muito frustrante você falar e toda vez ver isso. Mas a gente tá falando de um filme em que a vida do Johnny Cash foi meio que definida pela morte do irmão dele. Então é difícil a gente não... Não pelo menos levantar esse paralelo pra conversar com você. Aí ele deu um acalmado e respondeu. Mas foi um momento de tensão, assim. Mas ele é muito... Ele se acha muito importante, apesar de ser muito bom. Porque me irrita aquela história dele. Depois até a gente vai entrar num assunto que permeia esse daqui. Dele, ah, eu não vou ler o roteiro, viu, Robert De Niro? Eu não vou fazer ensaio porque eu sou o Coringa. Eu sou o Coringa. Vocês não estão entendendo, mas eu já sou. Me irrita um pouco. Mas é método. Assim, o Andrew Garfield falou uma coisa certa. Ele falou método de atuação. O Stanislavski, principalmente lá, não te dá direito de ser um babaca com todo mundo no set. Exato. Tudo bem. Mas é o seu processo. A gente tem que respeitar o processo do cara. Quando o Daniel Deleuze foi fazer As Bruxas de Salém, ele foi construir cabana no meio da floresta, mano. Sozinho, porque ele é um doente. Porque ele queria sentir como que eram esses colonizadores quando ele chegava na terra e tinha que levantar as suas cabanas. Então você fala... E funciona, né? O cara está na hora. E funciona porque ele é o Daniel Deleuze, né? Ele pode fazer o que ele quiser. Sim. Que eu engolo fácil. Mas, pô, eu acho que assim, o direito do cara termina quando começa do resto da equipe. Se o resto da equipe tem a necessidade de fazer um ensaio, o cara não tem nem o que cogitar não fazer, sabe? Esse é o ponto. O Daniel Deleuze foi lá, construiu a cabana dele, ficou lá, não atrapalhou ninguém. Entendeu? Tava lá comendo carne de alce e foda-se. Agora o Joaquim Phoenix me irrita profundamente. Quando você tem o Robert Deleuze querendo fazer ensaio... Mas é método. Existe uma história muito famosa de quando o Dustin Hoffman fez Maratona da Morte, na cena de Tortura, ele ficou três dias sem dormir, pra ficar acabado. E o Lawrence Olivier ficou assim... Por que você fez isso? Atue. É a nossa profissão, né? We are actors. We have to act. Então, atua. É isso. Mas é o método. O método shakespeariano lá do teatro inglês é outro. Você não mergulha e se torna o personagem. Você vira uma chavinha e você é. Acabou, tchau. Você faz o que tem que fazer. Mas é chato. Agora, só uma coisa, é meio bizarro, que não faz muito tempo que eu ouvi a ligação do Joaquim Phoenix pro... Do Joaquim Phoenix. Joaquim Phoenix. Eu não sei o que é Joaquim, caralho. Joaquim. Não sei nos Estados Unidos, porra. Ele é contra esse sistema capitalista. Porque foi o nome que a gente escolheu, acho que o nome dele é outro. Ah, é? A família toda era... Os pais, Tilele, né? Tudo riponga. Então, era River, Phoenix, Leaf. Era tudo nome de coisas da natureza. Eu acho que Joaquim é o nome que ele escolheu pra ele. É tipo Riroca, que virou Sarachiva no Brasil. Sarachiva já é difícil, mas Riroca... Não, Sarachiva ainda tá melhor. É, porque Riroca é difícil de falar, né? Mas você já ouviu a ligação dele pra polícia quando o irmão dele vai morrer ali? Não. Parece que tá ele, o Joaquim Phoenix, o Keanu Reeves numa balada, não sei o que. Era no Viper Club, que era do Johnny Depp. Era um clube famoso em Los Angeles, na Sunset Strip. E o banheiro era famoso pra galera entrar no banheiro e soltar o verbo na dogra. É, e aí ele liga. Tem essa gravação dele ligando pra polícia. Moleque, ele devia ser muito moleque. Então eu acho que tem um descolamento da realidade. O irmão era muito famoso já, ele entrou nessa carreira logo depois. O irmão tava chegando lá, ele tinha feito Indiana Jones, tava caminhando pra ser o... Ele fez o filme que a gente já assistiu aqui, que eu quero... Conta comigo. Conta comigo. Ele era muito bom mesmo. Stand by Mig, né? Filmaço também. É, Lee Phoenix, tá? O nome que ele usava no começo, ele era Folha. Ele era Bulba Saulo. Ele era Bulba Saulo. O Rio era irmão. Mas uns anos ele já sabe o que ele era. Então assim, paz, tira a lei, né? Paz, riponga, etc. Sim. Ó, vamos começar. Já que a gente tá falando desse tipo de gente insuportável... Não é insuportável. Chato, Joaquim Phoenix. Eu não gosto dele. Cara. Eu acho ele foda. Eu acho ele muito bom. Mas ele me irrita profundamente. É, eu vou puxar uma notícia que... O Juliano que separa as notícias normalmente, mas hoje eu tava fuçando umas paradas e achei essa notícia e eu sei que a gente vai acabar tocando nesse assunto. Põe a notícia do Dwayne Johnson aí. Depois eu falo... Dwayne The Rock. Dwayne The Rock. E esse cara é legal, tá vendo? Só que aí já fez umas exigências aqui, ó. Então eu fico meio assim. Esses dias eu assisti aquela moça, a psicóloga lá, que fala sobre psicopata, Ana Beatriz. Ana Beatriz, né? Ela é ótima. Ela falou, desconfie de quem é muito, muito legal. Lógico, não tinha nada a ver com isso. Mas quando ela falou isso eu pensei muito no Will Smith, assim, sabe? Total. Agora toda vez que eu vejo um ator muito, muito legal o tempo todo eu fico sem... Esse cara... Dwayne exigiu que a Dwayne vá lá... Então, eu concordo com o Dwayne em gênero no número de grau aí. Dwayne está certíssimo. Mas por quê, pô? Explique-se. Explico. Adão Negro, nos quadrinhos, é um personagem insignificante. Não tem nada que seja memorável em relação a Adão Negro. Não sei o traje dele que realmente é muito cool, né? Preto, com raio e tal. É muito legal. É um anti-herói que funciona. Ele foi trabalhado pra ser um anti-herói depois, né? A origem dele é um pouco diferente, mas no universo DC contemporâneo ele é o anti-herói. É um imortal que defende o país dele. Enfim, blá, blá, blá. Antes de existir qualquer coisa da DC e essa movimentação toda, o Dwayne Johnson já tinha se conectado ao projeto do Adão Negro. Falou, eu quero fazer esse filme. Há muito tempo. Muito antes de acontecer qualquer coisa da DC. Antes do Zack Snyder e tal. Eu acho que colocar o Adão Negro no filme do Shazam agora seria diminuir o impacto da apresentação dele para o público. dizer, tipo, olha, ele é o coadjuvante do Shazam que ganhou o filme. Eu acho que não tem que ser assim. Eu acho que ele tem que ser o Adão Negro chegando, chutando bunda já de cara. Obviamente a DC tem uma piroca muito maior do que essa pra descascar. várias, na verdade, porque está uma zona lá. Pobre Michael Keaton, que não consegue voltar a ser o Batman. Mas eu acho que ele não está errado nessa, não. Eu acho que ele está certo. E como ele é produtor de Adão Negro, ele que escolheu o diretor de Adão Negro, e ele é o cara que fez o filme acontecer, acho que ele tem um pouco de lastro aí para fazer exigência. Você consegue lembrar de histórias, de exigências exageradas de atores em filmes? E sei lá, se você teve a oportunidade de questioná-los por causa disso? Tem que pensar um pouco aqui se eu vi alguma coisa que foi absurda. Engraçado, né? Na hora a gente não consegue lembrar. Estou pensando em atores assim. Brad Pitt não vi nada. Tom Cruise nada. DiCaprio nada. Não consigo lembrar de nada esse tapafúdio que alguém fez para entrar num filme. Às vezes, sei lá, malombrando, na época dele, ele tinha lá as bizarrices dele. Tipo, não vou decorar texto. Então vocês fiquem com as cartolinas, com o meu diálogo atrás da câmera, porque eu tenho que saber na hora para reagir na hora. Enfim, malombrando. Coisas assim que atrapalhavam. Atores que não se davam bem. Adam West e Burt Ward, na época em que filmavam o serial, do Batman na TV, eles não se bicavam de jeito nenhum. Então é muito louco. Eles saírem do trailer, o trailer tinha que estar um na frente do outro e tinha que cronometrar para eles saírem do trailer ao mesmo tempo. Porque, assim, eu não posso sair depois dele. Eu não posso sair na frente dele. Sabe? Então tinha uma rivalidade meio esquisita. Mas é... Elizabeth Taylor também é famosa, não é? Cara, ela foi a primeira mulher que ganhou um milhão de dólares por um filme, que foi Cleópatra. O filme que faliu a Fox, eles tiveram que vender metade do terreno que eles tinham. Você já foi em Los Angeles, não? Não. A Fox tem um terreno ali, perto da Avenue of Americas, que ia até a Santa Mônica Boulevard. Que aqui no Brasil é a Avenida das Américas, né? Que ia até a Santa Mônica Boulevard. E não tem mais nada desse terreno deles. E um amigo que trabalhou em X-Men falou, eles tiveram que vender essa parte toda do terreno dos anos 60 por causa de Cleópatra. Mas um dos motivos de Cleópatra ter sido tão caro foi porque ela dava umas crises de estrelismo dela, do tipo, hoje eu não vou gravar. E ela travava toda a máquina que ela filmou. Cara, acho que a gente falou de Street Fighter muito por alto aqui, né? Que o Van Damme sumia. Então assim, às vezes é... Deve ser muito difícil você gerenciar a ego assim. E deve ser muito difícil pra um cara que tem esse poder... Imagina hoje você ser o Tom Cruise. Você literalmente salvou o cinema depois da pandemia, porque foi isso que ele fez com o Top Gun. Você é produtor dos seus filmes, você é aço dos seus filmes, você tá aí com 60 anos, com carinha de 40, no mínimo, fazendo filme de ação. Quem vai dizer pra você o que fazer ou não? Então assim, é muito difícil você manter. Agora, o Tom Cruise é um cara que você pode perguntar pra qualquer pessoa que fez qualquer coisa com ele. Não tem cara mais gente boa. Ah, é? Conhece o nome de todo mundo da equipe, trata todo mundo igual, fala com todo mundo de boa. Mas vai ver a cientologia, fez bem pra ele. Vai ver que sim, né? Não sei. Ele que lembra do meu nome, velho. Ele lembrou? Cara, a gente teve o seu Tom Cruise muitas vezes. Então teve um tapete vermelho do Amúmia. Quando você tá com o assessor do lado, o assessor pode dar uma soprada no ouvido, né? Ele não tava, ele tava sozinho. Ele falou com a pessoa e veio pra mim. E veio chamando o meu nome. E eu assim, caralho, mano. O cara ou é bom ou é bom, né? E ele é gente boa mesmo. A gente até em algum momento, alguma vez que você viu aqui, a gente comentou daquela vez que ele tava no tapete vermelho e o cara jogou água na cara dele. É, e ele ficou puto, né? Ele ficou puto, mas foi um puto com muita elegância. É, mas puxou o cara. E tipo, mano, você é louco. O que você tá fazendo aqui? Mas eu achei que, tipo... É, ele falou assim, mas pra quê? É, o que que é isso? Ah, it's a prank. Aí ele falou, tá, mas... E aí? Coisa boba aí, né? É, idiota, né? Tipo, eu achei que ele ajudou de uma maneira super... Ok, porque às vezes o cara é todo legalzão e aí numa situação de conflito ali, ele revela quem ele é de verdade. Uma situação de conflito, ele some no palco e dá um tapa na cara do outro cara que tá apresentando um prêmio, olha só. É, exato, exatamente, entendeu? Então o cara consegue perder as estribeiras, assim. Sim, eu achei que ele reagiu muito bem. Eu achei que não. O Tom Cruise, o Tom Cruise. Ah, o Tom Cruise sim. O Smith, claro que não. Tom Cruise, o Tom Cruise sim. O Smith quem é? Ah, tem gente que acha, né? Que achou que reagiu. Não, tem gente que ficou comemorando. Eu falei, galera, se o outro presta queixa, ele é preso. Isso é agressão. Exato. Não tem o que fazer. Ele subiu no palco pra ter um cara. É crime, é crime. Acabou. Ah, mas é porque o outro... O outro é um comediante, ele ficou contratado por fazer piada. Piada de mau gosto? Sim. Mas é o quê? É uma piada de mau gosto. Às vezes nem ele escreveu. Essa faz parte, né? Essa foi. Foi ele? Essa foi o improviso. Você soube? Ah, foi o improviso. Foi o improviso. Mas assim, ele trabalhou com o Diego Pinkett, sabe? Por anos em Madagascar. O Chris Rock é amigo da galera, é amigo do Will Smith. Então assim, tem coisas aí nesse meio que a gente não... Não sabe, você acha? Não sabe, né? A Camila sempre fala... Hum... A gente tá sabendo, isso aí é problema antigo que deu uma estourada aí. Isso não é de agora, não. Vocês não acham que o Chris Rock só falou que tinha sido improviso pra não prejudicar mais ninguém? Pra bater no peito mesmo e falar... Ah, não, foi pra mim. Pode ser também. Ele falou também, não tem que me desculpar a ninguém, não. Não tem que me desculpar, não. Foda-se. Sim, eu acho que tá corretíssimo. Tô vendo aqui que a Jennifer Aniston não gostava dos seus companheiros. Vê se a verdade já falou com ela, de repente. A Jennifer Aniston não gostava do resto do elenco. Eu acho estranho, porque parece... Ela é a melhor amiga da Curtin Cox até hoje? Ela se encontra um bem? Melhor amiga da Lisa Kudrow. Como assim? Tá aqui no site. O Observatório é Venema. O Matt LeBlanc se dá super bem com o Matthew Perry, que teve mil problemas com drogas e tal. E a galera foi super solidária a ele, né? Então, não entendo. Até teve o Friends Reunion, que não quer dizer nada, mas assim, aparentemente... É, o pessoal, não, nunca vi... Os caras assistiam o jogo do Lakers, do Lakers, né? Juntos. É, então... Assim, sem precisar. Eles são... O Dave Trin dirigiu um monte de coisa com eles depois, sabe? Então, não vejo, não. É lorota. Falou que é um pessoal falando que ela almoçava sozinha. Pegava a marmita dela. Ela falou? Não, tá aqui no Observatório do Cinema. Olha que papo errado, né? Ela almoçava sozinha. Ela almoçava no trailer dela, gente. Ela não é tipo um refeitório que pode... Olha a Jennifer não querendo se misturar. E tinha a questão da flatulência dela, que ninguém fala, né? Que ela tinha esse negócio que ingeria e já flatulava. É, a famosa minhócrita. Tá, certo, é. Que é um incômodo, né? Para os outros companheiros. A galera tem umas coisas... Vou dizer, meus colegas que servem sobre cinema, às vezes, tem umas que eu fico assim... Eu acho engraçado o cara levantar isso quantos anos depois que acabou o Friends. Eu acho tão engraçado... Às vezes eu vou conversar com o pessoal mais jovem, né? Ah, porque dizem que não sei o que, não sei o que. Eu falo, quem disse? Onde você leu isso aí? Qual foi? Onde apareceu? Não, não, leu... Onde? Se você está dizendo que disse... Em algum lugar você leu, né? Onde veio? Então você não vai escrever isso como se fosse verdade, porque dizem, né? A gente zoa que o repórter mais eficiente de entretenimento americano é o Will. Conhecem o Will? É o Will Reportedly. Porque é tudo isso, né? Fulano, Will Reportedly, fazendo não sei o que. Tudo boato. E a boataria toda vira verdade. Aí quando o negócio é fato e os boatos são todos desmentidos, eu não vejo nenhum boca aberta falando, ah, então a gente publicou uns negócios aí que é mentira, tá? Errata minúscula. Já falou com a Jennifer Aniston, que liga. Já falei, falei numa comédia que ela fez chamada Dizem Por Aí. Ah, eu gostei. É com Kevin Costas. Gostam, na minha lista, inclusive. Kevin Costas e Mark Ruffalo. Com a... Shirley MacLaine. Como que é o nome? Shirley MacLaine. E o filme saiu logo depois que ela separou do Brad Pitt, né? Pra ele ficar com a Angelina Jolie. Então tava todo mundo muito, tipo... Era um roundtable com cinco jornalistas. Ninguém vai levantar esse negócio. Por que a mulher vai levantar isso aí, né? Ela não tá aqui pra falar da vida pessoal dela. Aí ela entrou pra dar entrevista junto com a Shirley MacLaine. E o pessoal... A gente começou a fazer a entrevista muito timidamente, né? Sobre o filme, sobre segredos e tal. Aí a Shirley MacLaine falou, vocês deviam aplaudir essa mulher que tá aqui, porque ela tá aqui firme e a gente sabe o que ela tá passando. E todo mundo... Yes! Yes! Então a Shirley MacLaine levantou o assunto. Essa mulher é foda. Ela tá aqui firme. Ela tá passando por um problema pessoal gigantesco. E todo mundo aqui sabe, mas tá aqui então, ó. De boa. Ninguém ficou com coragem de fazer perguntas, mas a gente já tinha o nosso material tava na mão, né? E essa Shirley MacLaine trabalha muito bem nesse filme, principalmente assim. Ela é muito engraçada. Ela é realeza, né? Realeza hollywoodiana total. Nossa, ela é bruta demais. Desde os abutas têm fome e o terceiro tiro do Hitchcock, né? A gente trabalhou com o Hitchcock. A gente trabalhou com o Clint Eastwood e o Western. A família trabalhou com o Billy Wilder e Jack Lemmon. Então assim, é realeza hollywoodiana. Semana passada a gente passou pela Casa dos Dragões e não podia falar nada ainda. Hoje você já pode falar. Já pode escancarar total. Então vamos fazer aqui. Você assistiu ontem? Não assisti, tava em viagem, mas eu li a crítica do Sadovski. Eu assisti ontem, hein? Então eu vou aqui debater com o Sadovski jogar... Descasca! Descasca! Não, eu quero primeiro saber o que você achou. Vamos lá. Cara, eu gostei muito. Eu acho que os órfãos de Game of Thrones estão bem servidos. Eu acho que tem algumas coisas que a gente vai ter que esperar acontecer. Porque Game of Thrones, quando começou, ele escancarou esse mundo pra gente, né? Esse Westeros. Então no primeiro episódio a gente viu... É muito colorido, né? A gente viu várias raças em vários lugares, várias pessoas diferentes. Viu os Targaryen, viu os Dothraki, viu os Stark e os Lannister. A gente viu um vilão mais ou menos lá, que era o Jaime Lannister e o Jefrey, né? Você viu que aquilo não cheirava bem. A gente viu o Tyrion, Lannister, que falou, esse cara aqui é da hora, né? O Ned Stark, que é um cara mais nobre e tal. Então a gente viu um monte de gente. Caso do Dragão, não, ele é... Ele é o suquinho concentrado dos Targaryen, né? Então, literalmente, ela começa com uma série de intriga palaciana. É irmão contra irmão, é uma guerra civil não declarada dentro da mesma família. Isso vai se desenvolver mais, né? Porque a gente não consegue desenhar muito bem qual é a de cada personagem ainda, né? Com esse primeiro episódio. Game of Thrones já tinha uma leve sugestão do direcionamento. Mas eu achei legal isso porque é diferente. De cara é diferente de Game of Thrones. Então, a gente tem uma coisa que você tem uma visão mais surpreendente, eu acho uma boa. Você fala que a série é linda, né? Ficou bem bonita. Visualmente a produção, efeitos, figurino, luz, tudo tá bem resolvido. Sabe que eu concordo perfeitamente com o título que você colocou lá, né? Que ele começa devagar, mas que ele atende os órfãos e tal. Porque ao final do episódio, é essa sensação que você tem, assim. E eu tava meio ressabiado, assim. Porque eu fiquei achando tudo meio demais, assim. Tanto figurino, cenário. Depois me pareceu assim, nossa, eles têm mais dinheiro dessa vez. E tão fazendo com um pouco menos de cuidado. Sabe uma coisa que minha namorada uma vez me falou? Que ela não gosta dos crimes... Como que chamou? Animais Fantásticos? Porque ela fala tudo que tinha do Harry Potter de construção, de ambiente. E até ela fala lá do pessoal, como é que chama? Que é até brasileiro, uma das que faz a direção de arte lá. Ela não gosta de Animais Fantásticos porque é ruim. Além disso. Mas depois eu quero falar de Animais Fantásticos também. Porque não tem defesa. É ruim pra um paciente. Mina Lima, né? Mina Lima, que faz o... Nem fala, faz a menor ideia. Mas que faz o Harry Potter também. E ela fala, pô, isso não tem... O que tinha de cuidado no Harry Potter não tem no Animais Fantásticos. De fato. Agora, no Game of Thrones eu fiquei com essa sensação. Pô, os caras têm mais dinheiro. No House of the Dragon tá parecendo um pouco novela da Record bíblica. Sabe? Umas roupas muito bonitas. Umas coisas um pouco exageradas. Muito colorido. E o roteiro eu achei também que tava... Que até a comparação com o The Older Rabbit, que eu assisti na sequência. Me parecia que eles estavam tentando contar uma história através de um diálogo de um jeito um pouco pobre, assim, sabe? Falando... A mulher contando pro marido, pro próprio marido. Olha, eu tive três abortos. Sabe assim? Ela claramente tá contando uma história... Pra gente. Pra gente. Que podia ser um pouco mais sutil, assim. E aí eu fiquei com essa sensação, mas aí veio o torneio. Aí eu comecei a falar, pô, esse torneio é legal, hein? O filme é... A série é legal. É bom. E tem uma coisa, assim, existe, e você falou da Record, não concordo, mas eu entendo o espírito. Eu acho, assim, Game of Thrones, o mundo já tá meio zoado, sabe? O mundo era um pouco mais limpo, 200 anos antes, que existia o Targaryen, o reinado prosperava, as coisas aconteciam, não tinha briga entre outras famílias, tava todo mundo unido em torno do rei. Game of Thrones, não. Já tinha aquela zona de... Pau torando. Pau torando. É mais sujo. Então eu acho que existe um propósito narrativo da coisa ser um pouquinho mais polida nesse começo do caso do dragão. Faz sentido. Eu não vi, né? Mas eu imaginei que eles iam concentrar mais numa família só. Até porque eu imagino que deve ter sido uma puta de uma loucura a produção. Porque eu acho, assim, Game of Thrones eu gosto muito, assisti inteiro, maravilhoso, sensacional. Eu acho que independente disso, pelo tempo que eles tinham, pra quantidade de episódios que eles fizeram, pras linhas paralelas de roteiro, claro que você vai encontrar falhas ali, de coisas que você não gostou e tudo mais e tal. E eu imagino, os caras que fizeram tudo isso, a consultoria da galera que fez o anterior e tal, 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 falou, cara, como que a gente pode dar uma simplificada? Porque aquilo lá deve ter sido uma loucura, sim. A logística eu acho que continua complicada, mas você compactar a história numa família só, não que vá ser simples, vai ser complexo igual, mas a gente viu um episódio, ainda tem... Sim, claro. E, obviamente, é um investimento da HBO, a HBO vai investir em algumas marcas que são certas, né? Vocês viram que ontem a HBO varreu todos os projetos infantis, foi tudo embora, tudo embora, o novo Batman rodou, rodou assim, eles vão levar pra outro streaming agora, eles têm liberdade, mas um monte de filme e um monte de coisa muito legal que tava em pré-produção, a HBO não quer mais. Certo. Então eles vão concentrar em coisas não infantis. É, inclusive, vários solos do Carlin foram pra HBO Max, não sei se a brasileira, acho que a brasileira americana compartilha os mesmos conteúdos. Ah, não sempre, então eu não vi o Carlin ainda na brasileira, não. É, então, porque lá na americana eles liberaram vários solos do Carlin, né? Acho que pelo menos uns seis. Mas o fato é que o Game of Thrones termina com um espírito que, tipo, ele vai fazendo você esquecer todos esses problemas e você vai ficando, puto, o torneio é legal, o vilão é legal, eu quero ver essa menina com cara de fuim agora, que vai acontecer. E eu quero ver o que vai acontecer. E aí você começa a subir a musiquinha do Game of Thrones no final e você fala, foda-se, eu vou assistir isso aqui. Vai ser bom, não tem como. E tem dragões. Tem dragões de vários. Tendo dragões, é legal. Eu tava fazendo texto antes de sair de casa agora, que é os dragões mais legais da cultura pop. Aí eu fiz um levantamento de todos assim, e óbvio que eu tô lapidando que não dá pra colocar todos, né? Tiamat vai estar lá, do... Tiamat? Não é o dragão do... Ah, pode crer. Tem o dragão do... Tava pensando no dragão do... Do He-Man, né? Que era o... Como é? Gozami? É, Gozami? Não lembro agora. O dragão da Mulan. Mushu, tá? Mushu. Então, a lista é muito grande, meu. Eu tô limando a lista. Tem Falkor, né? Do dragão do História Sem Fim. Dragão do Car de Cacharço. Tem um que eu tenho certeza que o Sadowsky vai pôr, que é o do Dragon Ball. Como é o nome? Não, né? Ah, nós vamos falar do Dragon Ball, hein? Não tenho, sorry. Você não gostou de Dragon Ball Super Super, ou Sadowsky? Cara, é... Você escreveu bem, hein? É um pouco a prova de crítica, né? Porque ele é um filme feito pra fãs. Existe uma curiosidade de ampliar um pouco esse público, né? E ir pra... Além do público que curte anime e tal. E eu acho que a Crunchyroll se deu muito bem, né? Conseguiram o que queriam, que era o filme número um da América. Eles conseguiram isso com o Dragon Ball Super Super Hero. Mas ainda é muito hermético. Então pra quebrar esse hermetismo é difícil. E é completamente previsível tudo que vai acontecer. É totalmente previsível as lutinhas e tudo. Tem animação em 3D que dá um gostinho diferente à coisa. Mas eu acho que Dragon Ball, ele é muito monotemático, sabe? Me perdoem todos os fãs de Dragon Ball aí, mas eu acho muito monotemático. Eu acho que não... A história não vai pra lugar nenhum. E isso me incomoda um pouco. É que nem o povo ama Cavaleiros do Zodíaco, né? Eu acho medíocre. E não vai pra lugar nenhum a história. Nada acontece. Nada evolui. É tudo um rame-rame sem fim. É o Shenlong, o dragão do Dragon Ball. Mas o negócio é que o Dragon Ball tem a mesma questão do Star Wars, em que os caras não superam a coisa. Eu acho que agora conseguiram mais ou menos, apesar de ter tido um final desastroso ou 3, eles não superam a coisa da família Skywalker. Então é sempre o Goku. Não dá pra gente fazer um Dragon Ball sem o Goku. Goku, Gohan, Vegeta e Pico. Pelo menos nessa vez é focado no Gohan, né? É no Gohan, que todo mundo queria. O Gohan tá no foco aí. E os robôs Gama 1 e Gama 2, que são os super-heróis, os androides. Que trabalham junto com eles na cidade, que é do pai da Jubella. É que são meio que os vilões, né? Eles enfrentam. Mas assim, todo mundo se enfrenta. Nego morre, nego não morre. Nego vira super não sei o quê. Chega um ponto que eu falo... Ah, tá. Tá bom. Você tem um anime favorito? Akira? Tem cara de naruteiro. Não. Não tem cara de naruteiro. Eu não acompanho nenhum desses animes. Nada disso acompanha. One Piece, Naruto, Bleach, Death Note. Nada, acompanho nada. Sei o que é, todos eles, mas não acompanho nada. Death Note é bom, mas tem uns episódios a mais. My Hero Academia. Qual mais que tem aí? Tem tantos, mano. É uma infinidade. Eu sou velho. Eu via Patrulha Estelar, Star Blazer, sabe? Eu gostava de Evangelion quando saiu aqui em VHS. Tudo cagado. A gente não entendia nada. Da história, mas é bonito, né? Eu gostava de Piratas do Espaço. O que mais que eu via, moleque? Eu gostava de Astro Boy. Eu sou um velho, né? A Princesa e o Cavaleiro. Um velho maldito. Excelente conclusão, hein, Sadob. Eu sou um velho maldito. Essa é a minha conclusão. Ó, quer puxar? Pode falar, não, pode falar. Não, o Sadob você que assistiu também no filme de Jordan Peele, que tá pra sair. Sai quinta? Sai quinta. Inclusive, hoje eu vou ver de novo. Saindo daqui, eu vou pegar o meu amor e vamos para a pré-estreia. Então gostou. Tá vendo de novo? Gostou. Gostei. Meu texto sai. Se eu animar, eu escrevo hoje ainda, quando chegar em casa. Mas vamos dar uma prévia aqui pro Planeta Podcast. O que você achou? Cara, eu gosto do filme. Eu acho que eu tava com muito receio do Jordan Peele começar a ficar monotemático. E ele provou que não. Ele não é um cara monotemático. Ele é um cara que ele sabe expandir lá o canvas dele, a aquarela dele lá. E ele fez uma história de ficção científica, um thriller de ficção científica muito esperto. Com uma reviravoltazinha. Me lembra um pouco a carreira do Jordan Peele. Me lembra um pouco a carreira do M. Night Shyamalan, pra falar a verdade. De repente ele é o Golden Boy agora. Ele teve um grande filme. Que Get Out é um dos grandes filmes da década. Depois ele teve um filme que as pessoas não entenderam muito qual foi a jogada dele. E ele voltou com um filme muito mais acessível. Então acho que o Shyamalan fez o Sexto Sentido. Aí fez o Corpo Fechado. O que o pessoal fez? O que é isso aí? E depois veio o Sinais, que foi um estudo de bilheteria. Então acho que o Jordan Peele tem uma consistência visual e tal. Tem ideias incríveis nele. É um roteirista que sabe escrever. Ele sabe o que ele quer. E nem sempre as reviravoltas dele vão agradar a galera. Mas eu estou muito satisfeito com o Nope também. Menos, é claro, com o título nacional. Porque não, não olhe. What the fuck? Não pode ser só não olhe? Ninguém faz sentido. Não! Ele quis enfatizar. Não! Não olhe. Então não... Não entendo. Essa é a intenção. Não! Não olhe. Eu não entendo muito. Você perdeu uns segundos até ele não olhar. Olha! Olha! Então é isso. Texto frio, né? Texto frio do título não dá pra saber. Mas eles tentaram botar uma exclamação ali pra tentar contextualizar. Às vezes é difícil. Quando saiu Skyfall do James Bond, que eles colocaram a operação Skyfall, tiveram que botar um título. E quando a gente vê o filme, você vê que Skyfall não tem nada a ver com operação nenhuma. Skyfall é a casa ancestral do Bond, né? Dos pais dele e tal. Então não tem nada de operação, nem nada. Mas o título tem que vir antes. Eu lembro quando foi sair o Spectre, eles não sabiam que título colocar. E eu falei pro pessoal do marketing da Sony na época, né? Que era a Sony ainda. Eu falei, recuperem um negócio que Bond não usa desde GoldenEye, né? 007 contra o Whatever. 007 contra a Spectre. E aí usaram. Um filme que não é essas coisas todas. É engraçado, né? Qual? O Spectre. Tem uma galera que é fã do James Bond que eu não consigo entender. Não gosta do Daniel Craig. Daniel Craig é ruim. Eu adoro o Daniel Craig. Porque os filmes dele são sérios e blá blá blá. O Spectre parece um filme do James Bond da época do Roger Moore. Tem uma grande base no meio do nada pro vilão. Coisas meio grandiosas. E a galera não gostou. Eu fiquei assim, decidam sim o que vocês querem. Mas desses do Daniel Craig, qual que você mais gostou? Eu gostei muito do Skyfall. Cassino Royale e Skyfall são... Exato. Cassino Royale é assim, é o filme que não tinha nem direito de ser tão bom. Mas eu gosto muito do último também, o Sem Tempo Para Morrer, que muita gente detestou. O ruim demais é o Quantum of Solace. Mas é completamente justificável. Tudo bem, é um filme de transição, mas... É um filme feito no meio de uma greve. Não tinha roteirista pra escrever o filme. Quando o roteiro ficou pronto, os roteiristas entraram em greve e o roteirista não podia botar a mão no roteiro. Só quem pode botar a mão no roteiro é o diretor do filme, que estava ocupado dirigindo o filme. Então quem mais pode mexer no roteiro? O pobre Daniel Craig. Então ele falou pra mim isso na entrevista que eu fiz com ele. Eu virava à noite no hotel, noites e noites tentando reescrever o roteiro. Eu não sou roteirista. Então eu fiz o que pude ali pra poder a gente andar, né? Porque o roteiro entregue de cara estava muito cru. Então, revendo o filme, ele não é horrível. Não é horrível. Às vezes ele é um pouco lento demais. Lento demais. Eu não gosto do diretor, do Mark Foster. Ele tem alguns filmes que eu acho execraves e outros que eu acho ok. Tipo, eu acho Guerra Mundial Z ok, com o Brad Pitt. Mas é um desses diretores que não tem absolutamente nenhuma assinatura de nada. É um cara que pega, que pode até ser indicado ao Oscar de melhor direção em filme dele. Mas não é um cara que você fala, nossa, um filme novo do Mark Foster, preciso assistir. Não, não precisa. Ele é bonito. O Mark Foster? Não, tudo isso. Eu acho que o cara é bonito. Põe a foto na tela aí, Juliano, do Mark Foster. Não, quanto ao Solos, eu acho que ele tem uma... Plasticamente, ele é bonito, né? E ele é um filme que o Bond e a Bond Girl não tem envolvimento nenhum, né? Ele é a Olga Scurilenco, como é que é o nome dela? É, é isso. Gente de Viceu também. Eles não são, não é um casal românticos. Que falta, né? Sempre o 007 tem que ter uma atenção sexual com alguém. É, a galera não gosta da Léa Sedut, né? Tipo, ah, ela não tem química nenhuma com o Daniel Craig. Eu discordo, eu gosto dela, acho ela linda. Acho que tem a ver. Ela é um pouco fria nos personagens que ela faz. Então a gente acha que a personalidade dela é um pouco isso. Mas eu gosto muito do último filme, do Bond. Acho um filme bem digno. É, eu acho um bom filme, mas esses outros dois da época do Craig, eu acho melhor. É que é punk, né? Sem falar que Skyfall, eu acho que é o filme mais bonito de toda a série. Sim. Assim, visualmente, é o filme mais ridiculamente absurdo de lindo de todos os James Bond. Não, eu acho maravilhoso. A única coisa que eu... Se eu tivesse que arranjar um problema pra Skyfall, é só o negócio aí do MI6. E os caras seriam mó foda, o cara levar a Judy Dente pra um rancho e fazer um... Esqueceram de mim ali com os bandidos. Mas... É muito bom, anyway. Se o MI6 estava comprometido... Sim. Então ele vai levar pra um lugar que não tem ninguém. Algum lugar que ninguém vai conhecer, então... Não, sim. É que é só uma coisa que você ia falar... Hum, tá bom. Eu acho que ele foi bem acertado, né? Muito bonito, bem dirigido. O filme é muito bom. Eu gosto bastante. Eu gosto muito do Daniel Craig como Bond, né? A galera fala... Ah, Daniel Craig não pode ser Bond porque ele é loiro. Ah, a galera... Ah, James Bond, né? Mas, pô, eu achei que já tinham superado isso. Não, não supera. Fã é merda. Eu falo o tempo todo, mano. Mas o Roger Moore era meio loiro, eu tô viajando. Era meio loiro também. E no... E o final, agora, um spoiler aí. No último, acho que ele tinha que acontecer o que aconteceu mesmo. Sim, não tinha onde. Ele tem que encerrar o ciclo. Tinha que morrer. Encerrar o ciclo daquele jeito. E agora a gente vai ter um novo Bond, um novo ator, um novo ciclo. E tudo bem. Não vejo nenhum problema com isso. Eu gosto de heróis que morrem. Quem vocês gostariam que fosse o novo James Bond? Quem que vocês... Eu tenho a minha preferência total e está na minha cabeça já. Pra mim é o Michael B. Jordan. Michael B. Jordan seria um bom. Ele não é inglês, não é britânico. Mas precisa ser? Acho que sim. Acho que precisa ser britânico, pelo menos. Precisa ser ou escocês, ou galês, ou irlandeio. Mas tem que ser das ilhas ali. Você já tem? Já, eu tenho. Você não pode falar? Posso. A minha escolha é o Dev Patel. Acho que o Dev Patel seria o Bond perfeito do novo século. O Dev Patel é o...? O Dev Patel, ele fez aquele filme Lion, né? Ele fez A Lenda do Cavaleiro Verde, que está na Amazon Prime. Assistam, que é um puta filmaço. Ele é inglês, descendente de indianos. Então eu acho que ele tem a cara moderna da Inglaterra do século XXI. Ele é um puta ator bom. Ele é um cara que fisicamente consegue ser imponente também. E eu acho que ele tem um puta charme de ser Bond. Eu gosto do Daniel Kaluuya. Eu ia achar muito legal o que o Daniel Kaluuya me fez fazer. Eu acho que ele é um ator foda de Bond também. Então acho que tem opções. A galera fala do Idris Elba, mas acho que o Idris Elba está velho já. Ah, é verdade. Acho que já passou da idade. Tom Hardy está velho também, já passou da idade. Mas faria bom, Tom Hardy faria bem. Eu acho que tem fisicamente imponência e é inglês e tudo mais. Está no hype. É o Tom Holland, né? É o episódio de 007 contra a anorexia. Tem fãs que gostam do Henry Cavill, né? Mas o Henry Cavill já fez o James Bond mais ou menos no Agente da Uncle, né? Que ele fez com o Canibal, com o Armie Hammer. Sim. É, vamos ver. Eu gosto do 007. Mas eu acho que isso é coisa para ano que vem só, que eles vão começar. Eles devem, obviamente, já estar pensando nisso. Mas o Dev Patel seria, para mim, uma escolha muito foda. 007 contra GoldenEye, assisti mil vezes. Nem é o melhor filme do 007. Mas acho que foi bem na época que eu tinha a idade para começar a entender. Eu lembro de um pôster teaser desse filme, que só estava escrito assim, ó, you know the name, you know the number. Já para mim matou, é exatamente isso. Não precisa nem falar o que é. Essa foi a divulgação do GoldenEye? Eu acho que foi um pôster teaser lá atrás, ele tinha só a data embaixo, assim. Nossa, que animal. Ó, lembrando que o pessoal que estiver aí no chat, quiser mandar superchat para a gente responder, debater aqui, está liberado. Vinícius Alexandre mandou um. Quem são os herdeiros que estão vendo o programa terça-feira à tarde? Olha, Vinícius Alexandre sempre contribuindo, botando seu tijolinho no céu. Muito obrigado, Vinícius Alexandre. Tá, pergunta polêmica. Tom Hopper é um bom diretor que apenas teve um tropeço em Cats, ou ele nunca foi realmente bom e enganou todo mundo com filmes milimetricamente construídos para ganhar o Oscar? Isso aí. Acertou? Vamos ver aqui. Vamos ver aqui que eu preciso... Cara, o Tom Hopper fez o discurso do rei. Ganhou o Oscar. Que ganhou o Oscar, eu acho que ele não ganhou o Oscar de melhor direção, não lembro se ele ganhou de melhor direção, não. O filme ganhou o melhor filme. O filme ganhou o melhor filme, é isso. Deixa eu ver aqui. Cadê? Eu quero ver a filmografia aqui para poder... Tom Hopper, eu acho que ele fez Hanna também. Não, não, não é do Tom Hopper não, errei, gente. Tom Hopper. Ele dirigiu o episódio de Game of Thrones, fazendo Umbrella Academy, que você adora. Tá aí fazendo várias coisas, né? Vai falar mal agora? Vamos ver o que mais. Não, mas peraí, peraí, peraí. Resident Evil, que você adora. Olha aí, Sadovski. Eu fiz uma besteira aqui, peraí, 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 peraí. Deixa eu ver o que mais aqui. Cats é difícil, viu? Cats eu assisti pelo dever físico. É Tom Hopper, desculpa, não é Tom Hopper, é Tom Hopper. Ah não, peraí, então tá tudo errado. Você anda no ator, mano. É Tom Hopper. Tom Hopper fez o seguinte, dois pontos, vamos lá. Muita TV inglesa, TV inglesa, TV inglesa, EastEnders, EastEnders, blá, blá, blá. Muito filme pra televisão inglesa, minissérie pra TV inglesa. Aí fez Sombras do Passado no cinema, com o Tio Etel Geofor e a Hilary Swank. Fez Belo Longford, John Adams, uma boa minissérie. Aí fez o The Damned United, um bom filme de futebol também, o maldito futebol clube. Só que aí fez o discurso do rei que virou o cridinho, né? Garota de la Marquisa. Eu detesto esse filme, mas de um jeito. Você é transfóbico, hein? É transfóbico. Eu acho esse filme tão, esse filme eu acho tão mal dirigido, velho. Mas tão mal dirigido. Tem umas coisas tão óbvias. Eu lembro que eu vi no filme, né, aquela coisa do lencinho e eu falei, ela vai morrer e vai abrir a mão e o lencinho vai pro vento. Quando ela apareceu eu falei, desgraçado. Clichezão. Assim, não dá. Eu acho tão mal dirigido. E eu tenho um problema com... Mas o Edward Mayne manda bem, né? Eu detesto o Edward Mayne. E a moça lá... Eu tenho um problema com o Edward Mayne. A Alicia Vikander é incrível. Ela é incrível. Ela é boa. Mas eu tenho um problema com o Edward Mayne porque a cara dele é assim. Olhem como eu sou um ator foda. Me louvem de como eu sou incrível. Ele não consegue não se levar a sério, sabe? Não tem esse fator tipo... Entra na zoeira um pouco, amigo. Não é por aí. E eu acho que eu olho pra ele e eu não vejo nenhum personagem. Eu vejo o Edward Mayne interpretando e me incomoda. Ele fazendo Stephen Hawking, você achou... Acho um cosplay legal do Stephen Hawking. Mas manda bem ali. É um cosplay legal, mas, cara, não. E outra. Ele estava concorrendo com quem? Com Michael Keaton em Birdman. Que foi um papelzinho que você fala, meu Deus. Então, assim, não dá. O Garoto de Marquesa, Os Miseráveis, que eu odeio Os Miseráveis do Tom Hooper. Odeio esse filme. É o com a Anne Hattel, é? É. Filme musical chifrim, sabe? Mas ganhou o prêmio também. Ganhou. Porque é aquela coisa, né? Virou esse negócio. Dirigiu His Dark Materials e tal. E o último filme dele foi Cats. Será que o universo vai ser legal e nunca mais vai dar um filme pra pessoa me dirigir? Deixa eu ver aqui. Tem coisa aqui. Tem coisa boa aqui. É, a última coisa que ele fez foi Cats mesmo. Deve estar se recuperando do baque até hoje. Cats foi... Cats eu fui no cinema ver, velho. Tomou prejou, hein? Cats foi difícil. Cats foi difícil. Cats tinha uma discussão. Discussão do povo de efeitos especiais falando. Os gatos tinham cu. E a gente teve que remover digitalmente todos os cursos depois que o estúdio falou. Não, pera aí, galera. Gato com cu, não. Não. Não rola. Os caras viajaram mesmo. Pô, mas gato que é em cu, gente. Eu vou ficar indefesa. Mas não é um gato que está ali. É uma coisa que eu não sei o que é. Já é esquisito. Tem baratas animais. Tem musical de barata ali. Que filme ruim, gente. Que humilhação pra Judi Dente pro Ian McKellen, né? Ah, isso é. Que humilhação. Mas rendeu boas piadas do Rick Gervais. Boas piadas. Boas piadas. Pelo amor de Deus. Rendeu uma piada muito boa no Tico e Teco, Defensões da Lei. Dos dois cats mexendo no lixo, assim. Duas pessoas cats, né? Quando ele vai pro Tumtal. Porque a gente sabe que Tico e Teco, Defensões da Lei, se passam no mesmo mundo de uma cilada para o Roger Rabbit. Pra mim, é a mesma Los Angeles. É o mesmo lugar. Só que o Roger Rabbit se passa nos anos 40, 50 e esse é contemporâneo. A única diferença é essa. Inclusive, vale um cineclube, hein? Uma cilada para o Roger Rabbit, hein? Ou Cats. É uma merda. Próximo. Tem uma piada do Rick Gervais que ele fala. Cats foi a pior coisa que aconteceu para os gatos desde cachorros. É muito bom, né? O Gervais é muito bom. Então, respondendo aí, eu acho que o Tom Hooper, ele é um diretor muito bom, obviamente. Ele fez coisas na televisão incríveis. Mas eu acho que no cinema ele tem essa autoimportância, sabe? De vou fazer um filme milimetricamente desenhado. E como o discurso do rei realmente se deu muito bem, eu acho que realmente é o filme menos pior dele. Mas você não acha bom? Eu tenho alguns problemas com o filme. Ele me irrita um pouco, às vezes. Eu acho o filme muito correto, mas... Como que eu posso dizer? Falta um pouco de sangue nos olhos, sabe? Às vezes eu quero ver alguma coisa que incendeie um pouco. E eu acho que ele chega quase lá. Eu acho que os dois atores seguram o filme inteiro nas costas. O Colin Firth e o Jeffrey Rush. Eles estão aqui, carregando o pesão nas costas aqui. Mas eu não acho um filme incrível. O Colin Firth foi muito bom. Eu que sou a favor de Cus em Gatos e da bunda do Hulk, gastando milhões em CGI pra poder fazer a bunda verde do Hulk, já venho aqui na defesa do Taika, que acho que de repente puxa o assunto do filme. Apesar que tem uma notícia boa ainda que eu passei pro Juliano que é legal a gente falar. Mas só quero pontuar isso do Taika porque eu vi uma notícia também dizendo que o Taika vai dirigir um filme do Star Wars. E considerando que da última vez que tentaram fazer uma coisa divertida em Star Wars, que foi o Han Solo, mandaram os caras embora. porque eles falaram, não, você tá brincando com Star Wars, você não pode brincar com Star Wars. Mas ficou bom? Então, aí os caras foram mandados embora, que é o Phil Lord e o Christopher Miller, e fizeram Aranha Verso e ganharam o Oscar. E fizeram Família Mitchell, eu não sei, Família Mitchell perdeu, né? O Oscar. É, não ganhou. Mas é um filme excelente também, eu adoro Família Mitchell. Eles não dirigiram o Aranha Verso, tá? Eles não dirigiram o Aranha Verso? Eles escreveram e produziram. Projeto deles. Eles fizeram Anjos da Lei. Eu já fui comprar GB com os dois aqui. Eu levei os dois na Comics pra comprar GB nacional. É mesmo, e eles são gente boa então. Muita gente boa, levaram muita coisa. E eu falei, vocês querem contatinho pra trazer? Não, a gente joga no Google Translate aqui e tá de boa. Aí eu liguei pro Jorge da Comics, que ele não tava lá na Comic Con. Eu falei, Jorge, você tem que vir pra loja. Não, eu tô resolvendo. Eu falei, você não entende, ele tá resolvendo nada agora. Você vem pra loja fazer uma foto, agora. A gente fez uma foto com eles lá na loja. E você acha justa a demissão deles no Star Wars? Cara, eu acho que quando você trabalha numa propriedade intelectual dessa estatura, você tem um monte de guidelines a ser seguidos. E às vezes eles são bons guidelines, outras vezes não. Por exemplo, o final de Rogue One foi inteiro reescrito. O filme inteiro foi reescrito pelo Tony Groy, né? O Tony Groy dirigiu algumas cenas também não acreditadas, né? O Gareth Evans, que é o diretor, mas... Gareth Evans ou Gareth Edwards? Qual dos dois Gareth que dirigiu o Rogue One? Deixa eu pesquisar, que é assim que meu computador... É o Evans ou o Edwards? Foi o Gareth. Foi o Gareth. Vamos ver. Gareth Evans. É, porque o Gareth Evans dirigiu... O Gareth Edwards fez o The Raid, né? E o outro fez o King Kong Gods. Enfim, foi um Gareth. Não é esse aí, porque o último filme dele aqui é Operação Invasão. Então esse é o Gareth Evans, né? Então foi o Gareth Edwards que fez o Rogue One. Então talvez a visão que ele tinha pro filme não era uma visão correta dentro dos parâmetros que o estúdio queria. O Tony Groy reescreveu, eles remontaram. Tanto que tem muito trailer de Rogue One com cena que não tá no filme. Tem uma cena rodada numa estação de metrô em Londres que não tá no filme. Eles maquiaram a estação da Madrugada pra aparecer uma base de Stormtroopers. Mas é inegável que é o melhor de todos os Star Wars dessa leva nova, né? Então assim, talvez eles tinham um parâmetro que eles não queriam que Han Solo desse um passo pra uma direção mais cômica. E a gente nunca vai saber se foi uma decisão acertada ou não. A gente vai sempre supor que poderia ter sido assim, poderia ter sido assado. Eu acho que Han Solo tem um problema muito grande que é você tentar colocar um ator pra fazer o Han Solo, né? Que foi o Ansel... Não é o Ansel, como é o nome do ator? É um nome esquisito, o cara que faz o Han Solo. Como que você faz um personagem que é defendido por um poço de carisma chamado Harrison Ford, né? Então eu acho muito complexo, muito complexo isso. Não é impossível, a gente já viu atores mais jovens interpretarem personagens diferentes e tal. Mas eu acho que foi difícil. Tem algumas escolhas de texto que incomodam um pouco, né? Seu nome é Solo porque você tá sozinho e não tem família? Então você só é meio idiota, é uma coisa meio boba. Não acho o Han Solo um filme pavoroso mesmo. Acho que tem algumas ideias de acrescentar ao cânone de Star Wars. Mas é um filme que não tinha como ganhar, né? O Ron Howard fez o que pôde com o que pegou, né? O Ron Howard é amigo de todo mundo, é brother da Kathleen Kennedy, de todo mundo de Star Wars. É um diretor muito competente, por sinal. Mas o filme sofreu por causa disso. Então às vezes o sofrimento compensa, Rogue One às vezes não. Como é o caso de Han Solo. Dito isso, eu acho que ninguém vai chegar à vontade e falar, faça sim, faça assado, né? Tem um Oscar embaixo do braço. Ele tem muita moral por ter feito filmes que dando muita grana dentro de uma propriedade intelectual também complicada pra fazer, que é Marvel. Então não sei. Agora sim, vai saber quando esse filme vai sair. Ele conseguiu fazer o que o Edgar Wright não conseguiu, né? Porque o Edgar Wright foi cortado no meio do Homem-Formiga, justamente por ter uma proposta um pouco mais pessoal, um pouco mais autoral. Ele conseguiu fazer o Ragnarok do jeito dele, gastando milhões em bunda de... O Edgar Wright foi assim, a gente saiu pra jantar aqui, o Edgar Wright. A gente foi um pouco sujinho aqui. E esse papo surgiu no meio. O lance é que quando a Marvel não era Marvel ainda, que eles começaram a desenvolver Marvel, eles começaram a desenvolver três filmes. O Homem de Ferro, o Incrível Hulk e o Homem-Formiga, com o Edgar Wright. Então, naquela época, era o Homem-Formiga, um filme individual. À medida que a coisa foi avançando e o projeto foi adiando, a Marvel começou a se tornar o que é. Então, os filmes passaram a precisar ter conexões que não eram necessariamente a ideia que o Edgar Wright tinha. Então ele saiu fora do projeto, ele foi saído do projeto com o tempo, e ele falou, talvez tenha sido melhor, porque eu prefiro fazer as minhas coisas, as minhas ideias. E ele já trabalhou com uma propriedade intelectual de terceiros, que foi Scott Pilgrim. Um filmaço que sucumbiu ao próprio hype dele. As pessoas colocaram ele num patamar em redes sociais, no Twitter, principalmente, quando o Twitter estava se tornando uma coisa que o filme não era, um filme muito mais modesto do que isso. Eu gosto muito, por sinal, mas o Edgar Wright está aí fazendo as coisas dele. A gente batia papo via Facebook, né? Mensagem de Facebook. Que eu mandava ver os filmes dele em português quando saiu. Eu falava, esse não vai sair em cinema, e o título é tal. Aí eu escaneava a capa e ele se acabava de rir. É todo mundo quase morto, é muito bom, né? Não, o pior foi o World's End, que eu falei pra ele, é heróis de ressaca. The Hangover Heroes. Ele não acredita, mano. Eu não tenho nenhuma gerência nisso. Mas aí ele não usa mais nada disso, eu não tenho mais nenhum contato com o Edgar Wright. Qual é o seu, qual de vocês, né, o Star Wars preferido na história, melhor filme, que mais traz um quentinho no coração? Só tem um, né? O Imperio Contra-Ataca. O Imperio Contra-Ataca é o seu principal de todos? Que é o 4 ou o 5? Não, é o... Episódio 5, 1980. Segundo filme lançado cronologicamente. É, eu fico a primeira, o 4, 5, 6, pra mim, melhor que 1, 2, 3. Mas não tem um filme? Não, hã? Um filme? É, então, faz tempo que eu vi, mas eu acho que eu ficaria entre o 4 e o 5 também. Ó, o 5 eu gosto muito, mas o filme que eu mais curti, assim, tipo, sem nada me incomodar, foi o Rogue One. Por mais que seja um genérico, nem é da história principal... Eu não acho genérico, não, mano. Eu acho o melhor filme, assim. Eu acho que de todos os guerras nas extremas, é o único que, de fato, é um filme de guerra. Tem guerra, né? De fato, você tá no meio da guerra, você vê aquilo acontecendo. E o que eu gosto do Rogue One, gosto muito do Rogue One, é que é um filme destinado à desgraça, né? Porque a gente sabe, sabendo de onde o filme vem e do que veio depois, e nenhum personagem existe mais, que todo mundo ali vai morrer. A gente sabe disso de cara. Então, eu acho que isso adiciona um quociente de tipo, beleza, quando é que esse aqui vai empacotar? Quando é que esse aqui roda? Porque não tem como. A não ser que ele está velhinho em algum lugar, depois de acessar o Skywalk, e ele fala, eu estava lá na época do Rogue One, né? Que eu acho meio esquisito. Mas eu acho muito digno o Rogue One. E ele, vai lá. Não, dos três primeiros que foram, que lançaram depois, os três primeiros episódios, eu gosto do... da batalha ali do Obi-Wan Kenobi com o... vai virar o Darth Vader. Sabe aquela batalha ali na lava? Muito legal. Eu gosto. Esse filme é muito bom, a vingança do Sifre, eu acho bem bom, bem bom mesmo. Eu acho bom também. Um, eu acho horrível. Um, um, é horrível. Tem quentinho no meu coração. Não, é muito ruim. Um, eu fui pra Nova York e assisti no dia da estreia. No dia da estreia em Nova York, e o cinema entupido de gente. Gente vestida de... Chewbacca. Aquela fila com todo mundo fantasiado. Eu lembro que eu assisti no cinema da Union Square, que na frente tem a Freedom Planet, a loja de quadrinhos, e eu... Dentro da loja comprando... Comprando o gibi, aí entrava alguém na loja pra usar o banheiro, aí o pessoal da loja falava assim, line people, line people. Tipo, o povo que tava na fila há um mês. Tava usando o banheiro da Forbidden Planet. Caraca. Então é... Era... Foi meio insano. Esse movimento todo. E eu lembro quando o filme começou, né? Todo mundo, assim, empolgado. E eu fui sentindo na sala o entusiasmo murchar. O entusiasmo ir embora, assim, enfim... A gente pode falar de Ameaça Fantasma mil vezes aqui. Tem um milhão de problemas. Tem um problema principal que eu pergunto a vocês. Quem é o protagonista de Ameaça Fantasma? Pois é. É Obi-Wan, né? Obi-Wan não aparece... Na primeira metade do filme inteira não tem Obi-Wan. Então, mas ele é o herói. Como que ele é o herói se ele não tem arco dramático? Não tem arco dramático no filme. Nenhum. Peraí, deixa eu ver aqui. Peraí, deixa eu ver aqui. É confundido. Obi-Wan mal aparece. Não é possível. Ele vai lá, busca o menino... Ele nem vai em Tatooine. Ele não testemunha a corrida de pods. Ele tá na nave. É o outro cara lá, o... Qui-Gon Jinn? É. Qual é... Qual é... Não, não, não. Eu tô dizendo que ele é o protagonista. Quem vai buscar o menino é ele. É o Qui-Gon Jinn. Não, esse filme é muito ruim, cara. Parece um Speed Racer no Star Wars. Essa parte é chata mesmo. Da corrida e tudo mais. Chatíssimo. Cara, você tem um quentinho no meu coração. Eu lembro de ver... Tem uma luta de luz muito bem coreografada. Isso é o que tem. E é isso. E o Dark City lá, ele tem uma máscara legal, mas também... O Dark Maul. Ele é o Dark Maul. Ele é fraco, né? Ele não é um personagem, né? Ele é um dispositivo ali. A gente não sabe qual é a dele. Não tem nada dele. É, mas fraco também. Mas foi um fenômeno. Eu lembro quando eu vi. Foi uma coisa louca. Embora nesse mesmo ano, que foi um ano muito florido para o cinema, foi o ano de Matrix também, né? Então o Matrix meio que deu uma... Foi em 99? Em 99. Ah, não sabia. Achei que era depois. Foi um ano que deu uma atropelada. Foi na época que o fã não enchi o saco e que tinha um intervalo de três anos entre cada filme. Não é? Era três anos. Matrix era bom. Eu cobri o lançamento do dois e do três, né? Foi quando eu fui no Rancho Skywalker. Foi maneiro? Essa é a passagem? Foi. A segunda vez foi vinho com Samuel Jackson, George Lucas e Rick McCallum numa festa... Você tomou um rio com os caras? Cara, a gente acabou de ver o filme, né? O episódio dois. Aí, no Rancho Skywalker, a van ia voltar para o hotel, mas eles iam ter uma festa de encerramento da filmagem com o pessoal da Lucasfilm. Certo. E aí a senhora falou, ó, quem quiser... Acho que vocês têm entrevista amanhã, mas quem quiser ficar pode ficar, vai ter uma van depois. E eu assim, meu cu que eu vou sair daqui. Aí eu fiquei lá, peguei meu vinhozinho, aí eu vi o George Lucas conversando com o Rick McCallum, que é o produto do filme, e me aproximei e comecei a conversar com eles. E chegou o Samuel Jackson depois. Ficou lá naquele rame-rame batendo papo. E era muito louco, porque era a causa do cinema digital começando a aparecer, né? Da produção digital. O Rick McCallum sabia de tudo no Brasil. Quantos cinemas tinha, quantos ia estrear. Eu imagino que ele sabia de todo mundo, de todo o território. É, porque pode ser que o cara soubesse o do Brasil. Foi uma junket divertida essa aí, que é o episódio 2, que foi com Samuel Jackson, Natalie Portman, Hayden Christensen, Rick McCallum e George Lucas, que dá a entrevista. E o Samuel Jackson tem a única sabre de luz roxo, né? Dizem que é pra, quando tivesse aquela muvuca, ele saber onde ele tava. Dizem que ele pediu isso. Ele falou, na verdade, assim, eu posso escolher, quero roxo. Porque eu quero ser diferente. E aí o Diálogo falou, não tem sabre roxo. Ele, agora tem. E depois inventaram todo o espectro de cores, de sabre. Que a gente viu o jogo lá, do... Como é que é o nome do Jedi? Não é The Last Jedi. Qual que é o nome do jogo deles? Tem, acho que tem o The Last Jedi. Do The Last Jedi é o filme, que eu gosto muito e todo mundo odeia. Que é um Padawan que... Sim, sim, deixa eu ver aqui. Eu não lembro, cara. Aqui tem o Dato Verde no momento decisivo do jogo. Que ele corre atrás, eu tô ligado. Belo jogo, por sinal. Que ele tem que reconstruir um sabre de luz e você vê que dependendo do cristal, né? O cristal que ele coloca lá. The Fallen Order. The Fallen Order. Tem vários espectros de luz, assim, no sabre. Achei legal. Que é uma ideia simples e pra criançada, molecada, é muito da hora você poder ter uma cor única pra você, né? Mas ótimo. Acho digno. Mas o filme foi difícil, o filme foi difícil. E depois eu voltei na Vingança do Seth mesmo, no último, no último. Quem concorda com o Sadovski é o Taika também, que durante a gravação do Thor agora esqueceu que a Natalie Portman tinha participado de Star Wars. Foi a mesma que você fez, né, Star Wars? Ela falou assim, eu vou fazer Star Wars, você tem vontade de fazer um Star Wars? E ela, assim... E a galera, Taika, ela já fez Star Wars e ele... É mesmo? É, Lele. Eu tenho que parar com a minha Marofa. Ela era só princesa Leia. É, eu vou parar com a Marofa. Padmé, né? Padmé. Padmé Amidala. Agora, eu gosto dessas histórias... Tipo, eu não sei quem que era, se era Scarlet ou se era Emma Stone, que estava mostrando o Twitter pro Woody Allen. E ela mostrou, olha essa frase. O Twitter é um lugar onde as pessoas postam umas frases legais, tipo, olha essa frase. Aí o Woody Allen falou, ah, é minha essa frase, estão usando. Maravilhoso. Fala a última notícia aí, Juliano. Depois nós vamos pro filme de vez. Johnny Depp vai voltar para Grindelwald em Animais Fantásticos. Grindelwald. Ele tem um Irish no final. Grindelwald, eu gosto. Inglês pra mim é pior que grego, gente. Isso é de agora? Aí, ó. Então, é uma pergunta. Tinha uma ponta de derrogação no final. É, isso aí é coleguinha caçando clique, né, galera? Assim, o pessoal adora o cinema, adoro o pessoal adora o cinema, mas isso é uma antinotícia, né? Você acha que é impossível? Não, cara, o Mads Mikkelsen, ele só comentou assim, eu gosto muito de Johnny Depp e se ele quiser o papel é dele de novo. Ah, entendi. Mas você acha que ele não quer? Você acha que a Warner vai falar volta Johnny Depp? Ah, tá, entendi. Cara, isso é... As pessoas não entendem que ator tá no fim da cadeia alimentar. Ator não apita nessas coisas. Ator não toma decisão. O Mads Mikkelsen não toma decisão nenhuma em Animais Fantásticos. Não é dele essa decisão pra ser tomada. Então, existe um misconception aí, né, que as pessoas se confundem. O poder que o ator tem, ele não tem. A não ser que você seja o Tom Cruise que produz a coisa, né, o DiCaprio que produz e tal. Se você tem um poder de gerência, você consegue tomar essas decisões. O Mads, não, ele é só um ator contratado, cara. Basicamente, a minha entrelinha que eu leio, assim, tipo, não quero fazer mais essa merda de filme, tá? Se o Johnny Depp quiser, é dele. Que pra mim, deu, já. Não tô mais afim. Também não gosto. Medíocre, o cara fica medíocre. Os dois. Eu assisti o primeiro, Animais Fantásticos, e dormi profundamente no cinema. Porque o protagonista, ele é ruim. O Eddie Redmayne, o personagem dele, o Newt, não tem sentido o personagem dele existir e ser esse protagonista, sabe? Porque ele é um Zé que não resolve nada. Então, esse é o cara que não resolve nada, que o Dumbledore vai dizer, não, eu confio em você. Não, eu não confio em você. Você é o cara socialmente esquisito que não sabe lidar com a própria vida. Então, não, é ruim, é mal escrito, é mal dirigido, cara. É tudo errado. Errado, tudo errado. Pelo menos foi barato, né? Barato não foi. Mas tem um erro aí, o erro tem nome e sobrenome, né? J.K. Rowling é o erro, né? O erro é a Warner ter dado muito poder pra essa mulher e dizer, escreve o roteiro. Ela não é roteirista, ela não sabe escrever um roteiro. Ela não sabe como funciona a dinâmica de um roteiro. Ela não sabe. Ela sabe escrever livro que é uma coisa completamente diferente. E ela tem poder de decisão. Não, não tem que ter poder de decisão nenhuma. Compramos o seu livro. Sai. É isso. Sai da frente. Sai da frente. E olha, eu te falar que de toda a... O baixo astral do filme, uma das coisas mais legais é o Grindelwald. É o Mads. Porque o Mads é um pontador, né? O Mads, ele faz com o pé nas costas, mas tá lá pagando o boletinho, né? Eu acho ótimo quando atores fazem filme pra pagar boleto. Eu lembro quando perguntaram pro... Vocês sabem que o primeiro Oscar de Michael Caine que ele ganhou quando ele fez... Se ver é bom. Hannah e Suas Irmãs. Ele não foi receber o Oscar. Porque ele estava filmando Tubarão à Vingança. O grande filme de Tubarão à Vingança. É mesmo. Maravilhoso. E aí pergunto pra ele, o que que você... Como é que foi Tubarão à Vingança? Ele falou, eu não lembro de nada do filme. Eu lembro da casa que eu comprei. Um pontinho do filme. Porque ator inglês, ele tá cagando assim. Tá me pagando? Anthony Hopkins fez Transformers. Eu tava pensando nele, cara. Uma morte média. Ele cai numa vala. Ele cai numa vala com o robô e morre. É meio... O Anthony Hopkins, ele leva a carreira de ator sem romancear um segundo, cara. Zero, zero. O Instagram dele é a coisa mais divertida do mundo pra acompanhar. É mais divertida do mundo. Então assim, tá me pagando? Tá ótimo. Ele no próprio Oscar que ele ganhou pelo Meu Pai, lá, o filme Meu Pai. Ele... Quando vão contar pra ele, ele dormiu antes da cerimônia do Oscar. E aí, porque tudo bem, era quarentena, ele tava em casa. Aí ligam pra ele de FaceTime lá, sei lá. Você ganhou o Oscar, tá? Ah, tá bom. Então, legal. Obrigado. Sei lá. Foi tão micado isso, porque a cerimônia inteira foi construída pra entregar o Oscar pro Chadwick Boseman, né? Tanto que colocaram o Melhor Ator pra ser o último Oscar. Então ele ia ganhar o Oscar, ia ser aquela comoção, né? Homenagem, imposto, uma tal. Aí ganha o Anthony Hopkins. É. E ele ficou todo mundo assim, fué, 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 fué. E outra, ganhou mega merecido também, né? Que filme. Porque, meu, cara, eu me arrepiei. Quando eu vi o filme, eu vi o filme e a Camila é mega fã, né? Eu falei, você vai se destruir quando você vê isso. Isso é muito bom. Aí o distribuidor me mandou um screener, né? A gente viu em casa. E a Camila, assim, não conseguia raciocinar, no fim. Tanto que eu tava chorando. Eu achei genial, tantas coisas nesse filme são geniais. É muito bom. A parada de colocar o ponto de vista em cima do cara que tem Alzheimer e você como plateia, em vez de se sentir a angústia, que seria o mais óbvio, da família do cara que tem uma doença... Não, a gente sentia dele, a gente não sabe o que tá acontecendo. Não, no começo eu comecei a falar, puta, essa mulher é uma pilã, na minha cabeça, porque ele tava me confundindo. Exato. E ele confunde a casa e confunde as pessoas e confunde... Não, e a planta dos lugares são meio parecidas e os ângulos que ele coloca... É muito desesperador esse filme. Eu acho até... E deve ter sido um filme não muito caro, eu imagino. Não é barato, baratíssimo isso aí. E devem ter gastado mais com os atores do que com a própria estrutura. Nada, esse é o tipo de filme que o ator fala, quero fazer. Cara, esse filme é um absurdo. Mas eu acho ele subestimado, sabia? Eu acho que ele foi pouco comentado pelo tão bom que ele é. O próximo filme desse diretor se chama O Filho, agora, The Sun. Que o Zum Zum, agora muito pré-Oscar, já coloca o Hugh Jackman como entre os indicados. Porque ele é o protagonista agora. Ah, pode crer. The Sun. Mas não tem nada a ver... Não, eu acho que tematicamente tem uma conexão, mas não é a mesma história, não são mesmo personagens, tem uma temática aí que é o Florian Zegler, eu acho, o diretor do filme, que ele tá conectando aí. Tem uma coisa de Oscar precoce que a galera já tem uma lista, né? Deixa eu ver se eu acho uma lista boa de Oscar precoce pra falar aqui. Oscar precoce. É, que é muito precoce. Porque agora vai começar Toronto, então começa de fato a gente ficar de olho. Então vamos lá. Vamos lá. Dez indicados ao Oscar. Vamos lá. Best. Galera ansiosa ou não? Picture. Picture. 2023. Vamos ver. Eu vou achar aqui. Aqui, ó. Very, very early predictions. Da Variety aqui. Vamos lá. Very, very early predictions. Que é tipo não, não olhe, né? É tudo muito cedo aqui, tá, galera? Isso aqui é um chute da Variety que eu acho muito divertido ler, né? Então vamos lá. Os dez filmes que eles acham que vai ser indicado ao Oscar. The Fablements. Steven Spielberg, filme autobiográfico dele. Bardo, do Alejandro Gonjalo de Zinhárido. Tar, que é o nome do filme do Todd Field. Mas não faz tempo que ele não faz filme. The Sun, esse do Florian Zeller. Women Talking, que é com a Frances McDormand. E produzido pelo Brad Pitt também. É o cara dela, esse filme. A sinopse é legal. Um grupo de mulher, Frances McDormand. Um grupo de mulheres numa colônia religiosa muito isolada. Tem problemas em reconciliar a fé delas com uma série de ataques sexuais feitos pelos homens nessa mesma colônia. São mega religiosos, mega isolados e os homens estão... Então como é que as mulheres se lidam com isso? É isso. Tudo em Todo Lugar ao Mesmo Tempo. Triângulo da Tristeza, que eu falei, o filme que ganhou o Kanye. The Benches of Irishin, que é o filme do Martin McDonagh, do Três Anúncios para um Crime. Acho que é com o Colin Farrell esse. Elvis e Pantana Negra, Wakanda para sempre. São os dez... Aí vem os dez seguintes que podem entrar no meio, que é o White Noise, do Noah Baumbach. Babylon, que é o filme novo do Damien Chazelle. Top Gun Maverick, que eu acho que vai ser indicado o melhor filme, sim. Till. Till de quem que é? Não sei de quem que é esse aqui. Empire of Light, já li muita coisa boa do Empire of Light, que é um novo filme do Sam Mendes. A Mulher Rei, agora que vai estrear a guarda da Viola Davis. Avatar, nunca subestimem James Cameron nesse jogo. The Whale, que eu estou muito afim de ver, que é o do Adonavski com o Brandon Fraser. The Inspection, que saiu o trailer agora. E Don't Worry Darling, o filme da Olivia Wilde. Então tem muita coisa boa a caminho aí. Maravilha, querem ir para o Jojo Rabbit? Vamos Jojo Lizar. Olha, excelente filme. Eu nem sei se o Sadovski gosta desse filme. Eu gosto, eu gosto muito. Nunca mais vou ver, mas gosto muito. Porque você acha que é um filme bom, mas esquecível. Não, de jeito nenhum. Por ele não ser esquecível, por ele ser inesquecível. Por ele não ser esquecível, porque é um filme muito pesado, cara. E eu não quero sentir de novo o que eu senti nesse filme. Tá bom uma vez, eu tenho filme em casa, comprei o Blu-ray, tá lá, mas eu acho ele... O que eu acho? Eu acho que você, pra você fazer uma comédia dentro da Segunda Guerra Mundial e no coração do Holocausto é um tema muito delicado, né? Pode dar muito errado como o caso de A Vida é Bela. Maravilhoso. Porque eu acho que eu acho os trapalhões... Os trapalhões da Câmara de Gás. O Trapalhão na Câmara de Gás. Não, o Roberto Benigni não dá. Eu acho que o Benigni não soube fazer o que o Taika soube fazer, que é equilibrar a coisa lúdica que o filme tem, com a realidade pesada que o filme tenta colocar de escanteio. Então, o filme tem um registro cômico, até pelo soldado nazista interpretado lá pelo Sam Rocker, que é um bufão, né? Que a gente fala, bom, a gente tá aqui, cara, essa guerra é uma merda, não sei o que tá acontecendo, tá morrendo gente, a gente tá aqui, tem que pegar judeu, que merda é, o que tá acontecendo aqui, né? E o menino que é fã do Hitler, que é o amiguinho imaginário dele, quem que bola um filme que seu amigo imaginário é Adolf Hitler? E que funciona isso, né? E é ele mesmo, né? E que você sabe que a mãe do moleque, ela tá na resistência e tem uma judia em casa e o moleque fica louco porque é judeu, não é isso. O pessoal me falou que judeus são monstros, com não sei o que, isso é uma menina que é gatinha, sabe? É meu crush, de repente ela é judia e tal, e minha mãe tá escondendo ela. E eu acho foda o momento que o Taika vira a chave, que ele fala assim, ó, tudo muito lindo, tudo muito colorido, isso é um filme de guerra, tá? Morreu gente pra caralho e olha aqui, ó, pau! Aí ele tira a cor do filme, o filme fica um pouco mais cinza e aí você vê que a coisa pegou pesado ali. Então eu acho que é um filme difícil. Dificílimo, pra errar ali. Dificílimo ali. E eu acho que quando tem o final é um alívio agridoce, né? Quando acaba a guerra e a menina vai pra rua e toca Bowie. Então tem um mergulho de cultura pop ali junto com uma coisa muito pesada do Holocausto que é muito difícil você encontrar esse equilíbrio e o Taika consegue. Porque ele é um comediante, mas ele é um cara que ele tem uma visão muito aguçada da história que ele quer contar. Ele sabe o que ele quer contar e ele sabe a forma certa de você equilibrar o tom da história que você tá contando. É o que ele perdeu a mão no último Thor, mas é o que ele tem domínio pleno no Thor que ele fez antes. É, Gnarod. E eu acho que ele conseguiu provar pra indústria que ele não é o cara da galhófana. Ele é um cara que ele tem um texto muito inteligente, um texto muito difícil de ser interpretado e dirigido e que ele consegue fazer isso. Então ele é um autor, dentro do esquema dos estúdios hoje, ele é um dos autores mais interessantes. E belas escolhas de ator, né? Os caras de Johansson, espetacular. Espetacular. O menino muito bem. O gordinho que traz vários alírios cômicos excelentes. A Rebel Wilson, eu gosto muito dela. Agora que ela emagreceu, eu não vi nada, mas porra, ela sempre, porque ela emagreceu por causa da indústria, aquele papo. Mas até então, porra, sempre acertando muito, assim, nos papéis que ela faz. O próprio Rockwell. Sam Rockwell, eu acho espetacular. Nossa, esse cara é um absurdo que ele faz nesse filme. Quando ele fala do uniforme que ele quer, né? Com o pai texto. Você fala, tá bom. E no final ele está usando o uniforme. Você fala, é zoeira, mano. E eu acho isso interessante porque o Rockwell, lá na frente, ali no meio, o personagem dele, ele salva a menina. Sim. Porque ele pega ali um documento que ele vê que não bate com data de aniversário, não sei o quê. E ele faz isso estar grossa e deixa ela sobreviver. Porque é um personagem complexo, né? Porque a gente tem que imaginar que nem todo mundo que estava no exército de Hitler era um filho da puta, né? Às vezes você estava no exército porque você está no exército. E quando você começa a ver o tamanho do absurdo, você fala, bom, se eu falo agora que é um absurdo, eu morro também. Então, dentro do meu feudo aqui, eu vou tentar equilibrar. Mas no fim das contas, ele é um soldado ainda que está numa guerra. Então, é um personagem muito complexo, muito tenham e agravante. E ele é gay, né? É, exatamente. Total. Então, tipo, ele é aquela menina de uma certa forma, né? Ele só está do outro lado, né? E no final que ele consegue fazer o figurino dele todo gay, arrasando na guerra, ele coloca o triângulo rosa lá, que era como eles marcavam os gays na época da guerra. Então, até nisso tem ali uma sutileza também, que eu acho que é a grande parada desse filme. E o filme é todo baseado em texto, que é até a crítica que eu fiz ao House of the Dragons, que parece tudo muito entregue, aqui ele consegue, tipo, como é que eu vou contar a história desse menino? Eu vou colocar durante um bullying, que o moleque está apanhando dos caras e aí eles falam, ó, seu pai sumiu, fugiu da guerra, um desertor e tal. Então, ele consegue fazer tudo isso em texto, como, por exemplo, a cena que está a guerra pesada, as coisas acontecendo, o moleque pegando coisa do lixo para comer e o Hitler lá, todo maluco, comendo um unicórnio, né? Assado em cima da mesa. Quer dizer, ele consegue, com o deboche, passar umas mensagens muito boas, sem deixar de ser cinema, sabe? Sem deixar de ter os pequenos detalhes. Porque a linguagem do cinema é muito rica, sabe? Você pode usar o storytelling de várias formas diferentes. Eu acho que o Taika entende como fazer isso. De novo, voltando ao Thor, Amor e Trovão, ele tem umas boas sacadas ali que eu acho que são erradas para esse filme. Mas você entende que tem um diretor, tem um autor, de fato, operando ali, né? Tocando o show do jeito que ele acha melhor. Então, isso é muito louvável e a gente não pode tirar esse mérito que ele tem. E eu acho que, talvez, o filme que está em full display, isso aí, né? Tão cuzão, fica falando coisa em inglês ou mesmo? Cuzão do caralho. Maldito. É isso. Ele usa a técnica toda e as ferramentas narrativas que ele tem para contar uma história que é muito difícil. Muito difícil. Mas tá lá. Mas ele conseguiu. Apesar de ter muita gente falando que é passar pano para nazista. É o cara que não tem entendimento nenhum do que aconteceu no Brasil. Não concordo. De jeito nenhum. Não está passando pano. Muito pelo contrário. Eu acho que ele amplifica a filha da putice e o terror que o nazismo empreendeu no mundo. Mostrando que as pessoas do próprio exército do Amemão estavam sujeitas a isso também. E mais. Eu acho que, assim, como ele é do ponto de vista do menino, também tem uma parada do tipo assim, não se iluda. Você acha que é bonzinho? Mas se você tivesse nascido dentro do nazismo, provavelmente você seria um nazista também. Exatamente. Você ia estar lá no meio, sabe? Porque o menino era puro. E outra coisa, quando acabou a guerra, que os soldados americanos e russos libertaram os campos de concentração, que muita gente falou, caralho, mano, isso estava acontecendo aqui embaixo. Não é todo mundo que estava concordando com aquilo, obviamente, né? Mas nazista e nazista, a gente sabe como a gente tem que lidar com eles, né? Sim. Socos e escracho público e agressão física pesada. Mas eu acho que o bullying, a humilhação através da comédia faz parte até para que a galera entenda que esse tipo de coisa tem que ser ridicularizado. Porque ninguém pode se espelhar nisso. Não, tem que ser ridículo. Tem que ser o nazista saber que tem que ser... Não é uma coisa que é exemplo para ninguém. É motivo de deboche, de escarne e de chacota. Então, se alguém fala que está passando pano para o nazismo esse filme, não entendeu nada. É o total oposto. Mas é o jeito de fazer, de dar o seu recado da ótica do Taika, né? Da ótica de um cara que opera na comédia. Então, por isso que eu digo de novo, eu não gosto da Vida é Bela, porque eu acho que o Benigni não soube chegar nesse equilíbrio. Ele não soube contar a história dele de uma forma satisfatória. Sei que eu sou minoria total nisso aí, mas não me convence a Vida é Bela. Não me convence de, tipo, o horror do campo de concentração virou uma coisa lúdica. Não dá. E eu acho que Jojo Rabbit, numa comparação muito rasteira, consegue imprimir o horror de uma forma muito mais agressiva e muito mais contundente, né? Quando enfatiza o sapato da Scarlett Johansson e o sapato é mostrado pra gente naquele momento que você fala, oh fuck, você entende o que aconteceu? O terror é muito mais pesado do que qualquer coisa que o Benigni tenha sonhado em fazer ali atrás. Mas eu acho que, lógico, sem querer voltar no mesmo ponto do ponto de vista ser do menino, eu acho que o terror é sutil. E um menino de 10 anos, que o parâmetro dele é muito limitado pra saber que aquilo que tá acontecendo é um absurdo e tem até quase um tom, não me entendo errado, de normalidade no sentido de, tipo, assim, quando ele vê o sapato da mãe ali e a mãe tinha sido enforcada e tudo mais, óbvio que tem um terror, óbvio que tem um desespero, mas pra um menino de 10 anos processar tudo aquilo... Demora. Exato. Demora. Ele ainda tá muito digerindo e ele consegue passar isso pra tela do público pra não virar um dramalhão no sentido do... Não, ele nunca vira um dramalhão. Exato, exatamente. A história tem um avanço narrativo muito claro e muito consciente, mas é um filme muito difícil, né? Sim, cara, mas ele acertou muito. Inclusive, eu vi que ele falou que... Duas coisas que eu achei engraçadas. Uma que ele falou que ele escolheu atuar como Hitler no filme porque ele não queria que, por exemplo, vou falar o nome de um ator famoso qualquer, Robert Redford fosse o Hitler porque ia ser, ah, o filme que o Robert Redford fez o Hitler e que virasse muito... Ele acaba com isso de cara. E, inclusive, ele nem estuda Hitler, ele faz do jeito... Ele falou, é a minha versão mais idiota que eu pude ser. Porque é isso, Hitler é um bufão ali, é um babaca. E ele falou que tem uma parte das filmagens que ele ficou irritado, tinha uma parte no Rio, tinha uns caras fazendo alguma coisa errada, ele sai gritando com os caras irritados e ele tava vestido de Hitler e ele falou, cara, eu acho que eu preciso pegar mais leve aqui. Talvez não seja o momento de fazer isso, hein? Talvez não. Mas eu acho muito bom o Hitler ser desse jeito e o filme já começar com a música dos Beatles lá, como se fosse realmente uma Beatomania, né? Ele coloca as imagens do nazismo e a música dos Beatles em alemão. Porque é meio isso que acontece, né? Por tudo isso que vocês já falaram da criança estar ali sendo influenciada no saber direito e tudo ser meio babaca, meio boboca. Então, isso que acontece, a galera tem no Hitler ou no Bolsonaro da vida um ídolo e não o que ele realmente é. Ninguém tá ligado nas propostas que eles tinham pra tocar a população, tocar o país. Eles queriam saber daquele cara que vestia aquela roupa e era meio caricato, entendeu? Exatamente. É uma coisa complicada. Pô, eles contrataram, uma das medidas principais foi contratar uma cineasta pra fazer o triunfo da vontade. Porque eles entendiam que eles precisavam vender esse personagem dessa maneira. O Lenny Riefestal, né? Que é uma grande cineasta que contribuiu pra espalhar a imagem do nazismo pelo mundo. Uma coisa que eu acho... O Triunfo da Vontade é um filme lindíssimo, mas você se sente mal por achar um filme lindo. Porque é aquilo. É louvar as imagens da supremacia racial ariana que Hitler queria impor. Eu acho uma coisa muito boa também a quantidade de piada por minuto, por segundo que ele consegue fazer. É um absurdo. Ele não perdeu o fio narrativo e ainda conseguiu o tempo inteiro ser divertido, ser engraçado. Colocar o dedo na ferida também pra fazer a gente pensar o negócio. Mano, ele começa com essa coisa da bitomania. Logo depois ele tem o discurso do Sam Rockwell lá que tá falando Olha, essa operação fracasso, muito previsível, só conseguiu aqui tirar meu olho, mas a gente já tava com tudo sob controle, sabe? Assim, umas coisas... O finalzinho, o Gordinho, é muito maravilhoso, né? Inclusive eu gosto dele no Esqueceram de Mim, apesar de todo mundo odiar esse Esqueceram de Mim novo. Nem arrisquei isso. Ele é muito divertido, o Gordinho é muito engraçado. Nem arrisquei isso aí. Inclusive os dois, né? O menino nunca tinha feito, o que fez o Jojo Rabbit, nunca tinha feito nenhum papel de nada, só peça na escola. E o Gordinho só tinha feito publicidade e os dois estão excelentes. Tem uma hora que o Gordinho fala Poxa, não é uma boa hora pra ser um nazista. Os... Estão todo mundo abandonando a gente. Só ficaram os japoneses e você sabe, eles não são muito arianos, né? Então, tem muita piada, assim, que tipo, eleva o nível intelectual de alguém que segue o nazismo lá pra baixo. Que eu acho que é isso que a gente precisa ter. Tipo, você quer ser esse cara? Você tem certeza que você quer ser parecido? Essa coisa é imbecil, sabe? E a outra coisa que eu acho também, que dizem muito na comédia, é que a risada é a última fronteira, no sentido de, tipo, se pô, tudo bem, 45 foi logo ali, né? Mas, assim, rir, tirar sarro dos caras também, mostra que, assim, os caras, quando você colocava, quando era muito próximo, tinha uma importância, e um medo desses caras voltarem. E hoje, a gente superou, no sentido de, tipo, olha, vamos rir todo mundo junto, de como os nossos humanos fomos ridículos em algum momento, mas também pra lembrar que isso é tão ridículo que a gente tem que manter a margem de qualquer discussão séria, sabe? É, porque eu acho que tem que ter o ponto e o contraponto aí, né? É ridículo, mas foi perigoso. Sim, sim. Então, pelos dois motivos, a gente tem que deixar de lado total. Qualquer conversa autoritária e que vá nesse sentido, a gente precisa rechaçar com todas as forças. Não, qualquer debate... É que nem alguém chegar... É que eu ia falar terra plana, mas talvez não seja o melhor exemplo. Mas eu ia falar... Qualquer alguém, tipo, um grupo falar que tem, sei lá, unicórnios. Isso é tão ridículo, é tão absurdo. Esse cara tá totalmente à margem de qualquer discussão. Mas é isso, o que a gente não pode é normatizar essas insanidades. Por isso que eu falo que hoje tem um certo grupo político no Brasil que eu só trato no deboche hoje, porque não há condições, né? Não há condições, né? Tem um líder mentiroso e de quinta categoria, e covarde também, né? E esse cara tem que ser tratado no deboche. Mas tem que ser tratado também no rigor da lei. A gente não pode esquecer que foram crimes cometidos ali. Então tem que ter uma punição além do deboche que o tempo dá espaço pra gente fazer isso. O tempo dá espaço pro Taika escrever um filme como Jojo Rabbit e ridicularizar uma coisa que a gente já sabe, provada e comprovadamente, que foi uma chaga na história da humanidade. Então agora a gente tem a maturidade pra tirar sarro disso e falar, ó, isso é ridículo. Além de tudo que a gente já sabe, do genocídio e das mortes e do passo pra trás civilizatório, é ridículo também. E eu acho que isso faz parte da cicatrização como humanidade também. Sim, também acho. Então esse tempo também pra poder tirar sarro é como se fosse fechando, mas não esquecendo uma ferida. É por isso que eu sempre compartilho aquele gif do nazista levando um soco na rua, né? E vez por outra eu vejo no Twitter alguém puxa esse meu gif e compartilha de novo, né? Porque é isso. Você tem que ridicularizar esse cara aí. Não dá espaço. Não é que nem aquele ser que tem um podcast por aí que acha que tudo bem ter um partido desse... Não, tudo bem um caralho, amigo. Tudo bem porra nenhuma. Esse cara tem que ser suprimidos e desaparecidos. Não tem que dar voz pra psicopata. Não tem que dar voz pra isso. Tem que botar embaixo do ferro mesmo. Outro ponto foda do filme que eu acho que é onde ele consegue usar o drama de uma maneira madura e sem ficar brega, sem ficar exagerado, é a coisa dos sapatos mesmo, né? Porque ele foca o tempo inteiro no sapato e foca no ato de amarrar os seus próprios sapatos, né? Como é que você pode decidir coisas sobre a sua vida e a vida dos outros se você não é capaz de amarrar os próprios sapatos? E toda a trajetória dele vem perdendo a manha e tendo que se virar e conhecendo outras pessoas saindo pro mundo, que você precisa amarrar os seus sapatos pra sair pro mundo e conhecer as coisas. Ele amarra no final também isso com ele aprendendo a amarrar os sapatos e fazendo essa gentileza ali pra menina judia, né? Eu acho isso uma das coisas mais bonitas, assim, dos últimos tempos de roteiro, assim, que o cara consegue encaixar uma metáfora que faz todo sentido de várias maneiras pro filme num objeto simples e banal do dia a dia, assim, sabe? É um belo filme, é um belo filme. Outra coisa, todo mundo fala das referências a Wes Anderson por causa do Moonrise Kingdom. Eu achava meio forçado da primeira vez que eu ouvi isso. E aí, reassistindo da outra vez, eu vi que ele tem muito disso, mesmo como jeito de filmar, e não só no acampamento de escoteiros, né? Ele gosta mesmo dos planos abertões, assim, bem horizontal e com camadas, né? Eu não consigo ver muito Wes Anderson em Júlio Rabbit, não, pra ser bem honesto. Eu acho que o Wes Anderson, ele é um esteta da imagem dele, e ele construiu uma particularidade de todos os filmes dele, né? Que tem esse traço discursivo muito... É incômodo, às vezes, mas é um incômodo bom, sabe? O jeito de ele montar o mise-en-scène dele. Eu não vejo muito isso em Júlio Rabbit, né? Eu acho que tem algumas escolhas que podem ser semelhantes, mas elas não são esteticamente parecidas, nem narrativamente parecidas. Então, eu não acho que tenha esse paralelo todo com o Wes Anderson aí, não. Eu entendo quando as pessoas puxam isso, mas eu meio que discordo. Cara, eu não concordo quando dizem sobre o acampamento, mas eu acho que o jeito de ele posicionar a câmera me lembra muitas vezes, assim, sabe? E eu acho que ele é um cara que ele gosta de fazer referências. Inclusive, até, eu não anotei aqui, mas existe uma referência à Vida é Bela ali no meio, viu? Que eu lembro que eu tava assistindo e falei, puta, ele tá emulando, ele tá... Se teve, eu ignorei, ignorei propositalmente, porque a Vida é Bela é um cú de filme. Outra coisa também que ele faz, tem uma hora que ele começa a girar... A Vida Bela só seria pior se fosse dirigida pelo Las Vontri. Ah, mas aí não teria nem como, não tem graça, né? Não teria humor no Las Vontri. Quando ele começa a girar a câmera e eles começam a mexer e mudar as posições também, aquilo ali é uma referência de filmagem de futura pop mesmo, sabe? De filme no estilo, assim, John Hughes ou alguma coisa desse tipo. Mas, é... Tudo são ferramentas, sabe? A gente, né? O grande cineasta aqui. As pessoas que fazem o bom cinema, eles têm uma bagagem de referência que é interminável, né? Então, eu não confio num cineasta ou num roteista que fale, eu vou inventar tudo do zero porque eu sou muito foda. Não confio. A gente, de novo, todo mundo que faz cinema está, sim, pisando no ombro de gigantes, né? Está lá e tem que admitir isso, né? Ninguém está inventando nada. A gente está sempre seguindo gênios que criaram uma linguagem. Aí, outro ponto que eu anotei aqui, que eu acho que talvez seja uma das questões do Sadovis quando não gosta de A Vida Bela, que eu sei que tem muitas, que a gente já falou bastante sobre isso, vamos falar até o fim das participações do Sadovis aqui, sempre enchendo o saco dele com A Vida Bela, é que ele consegue fazer algo caricato e ridículo parecer verossímil. Você consegue entender aquela sociedade. Você fala, pô, isso aqui é bem assim. Quando eles estão high hitlerando, que é um bagulho ridículo... São 31 em 1 minuto. Cara, aquilo deve ter acontecido. Em algum momento, com alguns imbecis que não sabiam dosar o Hitler. E aquele ator é muito bom, o Stephen Merchant também. Ele tinha um podcast com o Gervais nos anos da carreira. Não é o cara do The Office? É, ele aparece no The Office. Ele é o time do The Office. E está em Logan também, com o Hugh Jackman. Ah, é? Ele é aquele chefe que vem... O Caliban. Tipo, ele vem muito de vez em quando, sabe? Que é o chefe da principal lá e tal. Que o cara quer ser amigo dele pra caralho. Isso é no britânico também. Ele é o Tim, não é? Puta, eu não lembro o nome do personagem. Não lembro o nome do personagem também. Mas o episódio, quando ele vem, é muito bom. E lembrando da... Eu fiquei lembrando da Laura Dern, né? Porque foi um dos filmes também que estava nesse ano. Que esse ano foi um dos melhores anos pro Oscar. História de um casamento. O Parasita. Era uma vez em Hollywood. Um monte de filme bom. Coringa também. Toy Story 4. 1917. Então, assim, vários filmes fodas. E a Laura Dern faz a advogada, né? Que caralho, é muito caricata, mas... Puta, eu já passei por um divórcio com um filho. Cara... Aquela advogada é real. Ela existe. A gente estava revendo essa cena agora. Porque a Cami, ela é completamente fanática pela Laura Dern, né? E ela fala, essa cena do História de um Casamento é a cena que eu vejo e repito. Porque é aquilo. O discurso que ela fala da mulher... Tipo, é... Maria teve Jesus e Deus... Deus não estava lá pra ela também. É Deus, tá? E não estava lá. Então, assim, a mulher sempre está fodida. Então, assim, se Deus que era o pai não estava lá... O que a gente vai fazer? É um discurso muito foda esse. E a Scarlett, que acaba sendo... Vamos colocar assim, é... Ela fica um pouco ofuscada pelo... O menino lá, do História de um Casamento... Adam Driver. Adam Driver, que é o feio e bonito, que, porra, eu acho que é uma das melhores atuações da história. Mas os dois, cara, os dois são... Ele e a Laura Dern, eu acho que eles ofuscam a Scarlett. Eu não acho que ofuscam, não, viu? Eu vou discordar do senhor aí. Eu acho que a Scarlett segura muito bem a onda. Eu acho ela boa. Porque você fazer um papel contido, às vezes, é muito mais difícil do que você fazer o papel. Porque você grita e bate na parede e se ajoelha e chora. Às vezes, você conter a emoção é foda. E você passar isso é mais foda ainda. Mas não acho que ela está negativa. Não, de jeito nenhum. Eu acho ela incrível. Ela fica ofuscada. Mas no Jojo Rabbit, eu acho que ela está melhor do que nesse História de um Casamento. Ela se destaca mais. Ela consegue fazer isso também. De sempre caricata de vez em quando. Ela está fazendo o pai para ele ali. Mas você fala, puta, essa é uma mãe foda. Assim como o Roberto Panini. Eu go... Por que café, então? Maravilhosa, Scarlett, viu? Eu merecia. E o outro ponto que eu queria destacar é que esse filme custou 14 milhões. Que é o mesmo preço dos Imperdoáveis. E olha como é curioso os valores. O mesmo preço que é o mesmo custo. O mesmo custo dos Imperdoáveis. Tem inflaçãozinha no meio aí, mas tudo bem. Tem inflaçãozinha, é claro. E ele lucrou 90 milhões. Mas também é por isso que eu falei que é pouco um Tropa de Elite custar 15 milhões. O Tropa de Elite custa muito mais. Mas no Brasil... Muito mais complexo. O Brasil, o filme vai custar mais barato. Talvez tenha sido um dos mais caros no Brasil, não? Sim, foi um dos mais caros no Brasil. Mas é dinheiro demais, velho, isso aí. Mas é o que eu falei da última vez, né? O custo e a bilheteria tem que ser irrelevante nessa hora. É só um dado que a gente joga. Mas é totalmente irrelevante. Não pode ser um termômetro de sucesso. De jeito nenhum. A não ser que seja uma coisa que seja uma notícia que vale destacar. Tipo, sei lá, Terminator 2 foi o primeiro filme que custou mais de 100 milhões de dólares. Então eu acho que tem um motivo pra gente falar olha, tem uma notícia legal aqui e tal. Homem Arranha foi o primeiro filme que rendeu mais de 100 milhões de dólares no fim de semana de estreia. Então tem um... O primeiro. É. Tem um oba-oba aí que... Fui ver duas vezes. Que dá pra falar. Eu não vou nem falar quantas vezes eu vi esse filme. Ou do Tobey Maguire, né? Vou nem falar. Eu vejo as pessoas assim... A hora de tomar remédio. A hora de andar com minha cachorra. Eu vejo as pessoas assim... A hora de ir embora daqui a pouco, por sinal. Eu vejo as pessoas falando de... Até perdi o fim da merda por causa da minha cachorra andando. Olha só. Perdi o fim da merda. É desgraçado. Do Tobey Maguire filmado também. Do Homem Aranha. Não vou lembrar mais o que ele fala. Tudo bem. Não tem problema. Orçamento. Olha. Jojo Rabbit é um dos meus filmes preferidos dos últimos anos. Talvez se eu tiver uma lista de top 10 ele entra. Porque ele representa tudo o que eu penso sobre arte. Sabe? Como comediante também. É o que eu gostaria de fazer. Se eu pudesse falar com um filme que você gostaria de ter feito. Eu colocaria Jojo Rabbit. E aqui no Brasil ia fazer um puta sucesso. Esse é o meu problema. Eu acho que eu nasci no lugar errado, Daniel. Olha. Maravilha. Tem mais alguma coisa aqui? Eu posso encerrar esse episódio maravilhoso. Por mim acabou, viu? Acho que é isso. Sadov, você quer falar alguma coisa? Vou fazer propaganda minha. Faz? Vai das propagandas então. Vem com aquela camiseta, tipo da máscara, cheio de produtos. Não, cara. É que em breve voltarei com o meu canal, né? Inclusive será produzido aqui. Boa, maravilha. Neste ambiente opressor. Mas é o que temos para hoje. Vai ser o... A vida é bela lá no canal. O canal meu... Voltarei para o YouTube. Não tem nada a ver com o canal antigo. Então vai ser tudo novo. Meu nome e tal. Quem quiser ver meus textos continuam sendo publicados no UOL. Minha coluna está lá no UOL. E toda segunda-feira eu também faço com meus brothers, os quatro fantásticos, que a gente fala de cultura pop, né? Eu, o Edson Aram, o Gordil e o Rodrigo Salen. E às vezes eu estou na Gazeta, alternando as sextas-feiras de manhã também, falando sobre cinema, além de estar aqui toda terça-feira agora. Perfeito. Abrilhantando esse horário de herdeiros incrível. Muito melhor. Para a gente falar de cineminha e de notícias, o que é a melhor coisa do mundo é a gente dar uma xoxada nos colegas. É isso. Dando xoxada nos colegas é a frase do episódio de hoje, tá certo? Então você segue a gente, deixa o like aí. Muito obrigado por assistir. Valeu e até a próxima. Tchau. Excelente. 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma Legenda por Sônia Ruberti